Música Positivamente começando com vocês, eu tenho a honra de apresentar e de receber aqui no podcast Thalyn, Roberto, bem-vindo! Obrigado! Vamos começar lá em cima! Lá em cima, hoje o astral, astral pra cima, né? Uau! Feliz demais de estar aqui com você! Eu que estou feliz! Ficava te assistindo lá, a galera vindo aqui, eu falei, pô, que dia que Deus vai me abrir essa porta! Ah, que isso, que isso! Você sabe que, olha, você, cantor, pastor, eu nem sabia que eu já te conhecia, você já se encontrou comigo, né? Vamos contar como foi essa história? Tempos atrás, onde a gente era, né? Nós éramos pessoas completamente diferentes! Mas graças a Deus, nós estamos melhorando com o tempo, né? Com o tempo, de glória em glória! Thales, conta pra mim, já vamos começar lá do princípio, né? Porque quem vê hoje você com os teus sucessos, com louvores tão lindos, abençoando tantas vidas, não sabe muitas vezes de toda a história, né? Do ser humano, Thales, de onde você veio, como iniciou a sua caminhada com Deus. Você veio de um lar cristão? Sim! Meu pai é pastor da igreja, desde que eu me entendo por gente, meu pai cuida da igreja. Regente do coral da igreja, papai também. A música já vem na... A música na veia, na família inteira. Ah, que bom, né? Minha mãe cantava no coral também, minha mãe é figura. E aí eu cresci nesse ambiente, ambiente do Senhor e tal. E sempre muita música. Você já cantava, já tocava? Cantava. A minha entrada na música foi... Meu pai tinha um grupo musical, saía pra apresentar nas igrejas. E minha cidade é pequenininha, chama Passos, no interior de Minas Gerais, uma cidade hoje com 115 mil pessoas, mas antes, na época, poxa, pequenininha. E aí meu pai tinha esse grupo, eles saíram pra apresentar e a música era... Não tartará! Era um sucesso da época. Cristo irá voltar. E o irmão que fazia o solo da música, a declamação lá na música, ficou doente numa semana de apresentações, que era o irmão Jorge. E aí meu pai... Gente, quem que vai fazer a declamação e tal? Eu falei, meu pai, eu sei fazer. Com que idade é esse? Mais ou menos. Com cinco, seis ou sete. Ah, que bom. Falei, eu sei fazer. E aí ele falou, mas como? Aí a gente foi, eu fiz a primeira apresentação. Depois que eu fiz a primeira apresentação na igreja presbiteriana, no bairro da Penha, na quarta igreja presbiteriana, nunca mais o irmão Jorge voltou. Porque a galera, poxa, era o pessoal cantando, aquele pretinho pequenininho cantando, o olhinho brilhando. E o povo falou, nossa, que bonitinho o menininho. E eu não queria sair, né? O irmão sarou depois, mas eu continuei no lugar dele. Nessa música, né? Eu continuei cantando essa música. E aí fui crescendo nesse ambiente de amor. Mas chega um momento que você começa... Amigos, vamos pra essa festinha aqui, vamos. Eu comecei a comparar a vida da igreja com a vida do mundo. Isso já na adolescência ou na infância já? Aí ele já começa ali, né, Karina? 12, 13, aquela influência, né? Sim. Mas... O meu pai, ele blindou demais e eu acho que ele não explicava. Eu até falo pros pais, por exemplo. Pai, por que que não pode? Por que não? Sim. Por que que não sei o quê? Não, 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 por que não? Isso aqui não pode, isso aqui... Então é uma... Você não explica por que a criança fica com aquela dúvida. E o gatilho do inimigo, assim, pra entrar foi quando caiu uma árvore perto da minha casa, assim, na parede e fez um túnel, assim, um lugar escuro onde os meninos se encontravam lá pra falar besteira, fazer as coisas e tal. Fumar, beber, ficar ali, né? E aí, naquele dia eu vi, pela primeira vez, uma revista pornográfica. Eu não sabia o que que era. E aí, eu abri, quando eu vi aquelas fotos, e eu falei, o que que é isso? Eu não sabia, porque criado na igreja. Aí, o meu amigo falou assim, isso aí é o que seu pai faz com a sua mãe. Isso aí destruiu minha mente. Porque você achou que era uma nojeira. Porque é o jeito que apresenta lá. Sim. E aquelas fotos, eu falei, naquele dia eu voltei pra casa e eu não falei com meu pai. E ele falou, nossa, por trás ele faz essa nojo. E essa maldade, e aí, tipo assim, a cara da mulher com aquela cara. Aí, eu falei, pô, minha mãe, tá linda minha mãe. Então, eu me aproximei da minha mãe e me dei uma afastadinha. Olha só. O inimigo, ele tá ligado, porque ele sabe fazer a parada, né? É. E aí, eu saí daquilo ali, continuei na igreja e tal. Mas já com aquela mente que já não era pura. Sim. Os amigos começaram a fazer isso. Já duvidando da pureza da própria igreja e dos cristãos que ali viviam. Pô, meu pai fala de Deus e faz isso. Sim, olha. Entendeu? O clique. Olha só. E aí, eu fui aceitando os convitezinhos dos amigos, pras festas. Ficou com medo de perguntar pro seu pai e pra sua mãe? De jeito nenhum. Pra mim, ó, pra você ver, até aquele dia, meu pai e minha mãe eram irmãos. Na minha cabeça era, ah, como é que vem a família? Já nasce, assim, é tipo assim, puff. Não tem negócio de nascer, crescer. Era uma família de Deus. Sim, sim. Era um ambiente protegido, um lugar seguro. Mas tão protegido que, por isso que meus filhos, eu assim, eu converso com o meu filho, assim, a real. Chegou na idade, vem aqui, vamos sentar e tal. É, papai. É. É assim, é assim, 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 assim. Tem que explicar, tem que proteger, tem que blindar. Porque o inimigo tá aí, minha filha, procurando. É. E, 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 através dessa portinha vão entrando várias outras coisas. Sim. Que culminou quando eu fui pro Jota Quest, eu, em 2003, eu tava morando em Belo Horizonte e aí recebi o convite dos meninos. Eu gravava Jingle na época e o Play, que era amigo dos meninos do Jota Quest, me convidou. Pô, o Jota Quest vai gravar um disco e querem que a gente vai lá fazer o back. E aí eu fiz o back no Jota Quest, em 2003, no disco, discotecagem pop variada. Quantos anos você tinha ali na época? 23. 23. Já tenho, o quê? 21 anos. Uau. Ah, né? Uau. Uau, né? É, eu também faço esses... Uau, né? Também, quando eu faço essa conta... E aí eu fiquei, e aí eu fiquei... Uau, quando eu entrei ali, meu filho, eu fui pro... Não por causa dos meninos, não tem nada a ver com eles, mas o ambiente que... Sim, o ambiente. A sede que eu tinha uma... Eu queria conhecer o mundo a fundo, entendeu? Eu nunca tinha visto tanta mulher bonita, nunca tinha visto dinheiro daquele jeito que... Então, quando eu entrei, eu falei, ah, é agora. Eu falei, Deus, eu quero... Seguinte, eu não quero saber do seu mar, não. São tantas oportunidades, né? É, poxa. Eu nunca tinha visto aquilo, né? Mas as meninas... Ah! Eu falei, o quê? Isso. Nossa, é, porque você se sente idolatrado mesmo. A última bolacha. Você fica lá em cima, o povo gritando lá embaixo, você fala, eu sou especial. Eu sou diferente. Eu sou... Eu estou sendo reconhecido. E a gente esquece que, né? Deus nos reconhece. Isso faz tempo. E a gente quer aquilo, né? É, com certeza. Eu fiquei cinco anos lá, de muita, muita, assim, loucura na minha vida, onde eu poderia ter morrido várias vezes, de... Me lembro... Posso contar uma experiência aqui? Claro. Me lembro um dia. A galera fala assim, pô, mas que loucura é essa? Me lembro um dia. E você afastou de vez. Você falou assim, ah, Deus, Jesus, não acredita. Não, 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 não quer saber. Ou você misturava. Vou falar assim, não, 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 não quero saber. Eu fiquei sete anos, falei, não, 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 não quero saber. Tipo assim, desliguei o botão e falei, eu vou pro mundo. Vou pro mundo que o resto é muito chato. Me esquece. Isso aqui que é bom. Isso aqui que é a condição. Quando eu vi uma pessoa da igreja, quando eu vi uma bíblia, talvez a pessoa que tá me assistindo agora vai se identificar. Quando você tá nesse momento, você vê uma igreja, você vê uma bíblia, você vê uma reunião de... Pô, me lembro de uma oportunidade que eu tava passando no ônibus no Viaduto aqui em São Paulo, pra ir num show, e eu vi o pessoal da marcha pra Jesus correndo com as bandeiras, os meninos estavam se reunindo nas caravanas, e eu olhei assim e falei que povo trouxa, que povo babaca, vamos, toca o barco aí que eu quero ver se, e era, você não quer saber sim, e a experiência que eu ia contar eu tava numa rave uma vez numa balada, na casa de uma menina com os amigos e o amigo meu tirou a bota dele, colocou assim, porque aí na rave você chega de roupa e já vai tirando uns pedaços, põe aqui, tira a bota ele vai perder e ele falou assim, ô, vigia minha bota aí pra mim, e eu tava tão louco que eu abracei as botas dele assim, porque na minha cabeça tinha uma voz que me falava que eu tinha que proteger a bota contra os inimigos, alguém que ia vir tentar roubar a bota, que a bota era, e eu abracei a bota e fiquei na nóia a festa rolando, e eu sentado no sofá assim, ó, já tava com droga imagina, todo mundo pulando assim, ó com a bota, isso o povo contando também, eu lembro dos flash e aí depois o cara queria ir embora no final, me dá meu sapato e eu não queria dar nem pra ele mais loucura, nóia assim com a bota agarrada no final tiraram, me levaram e a gente foi embora dessa festa num carro, eu lembro que tinha uma menina dirigindo eu tava do lado e a galera atrás e eu tava tão louco tão drogado que o meu corpo não mexia só os olhos então eu só podia fazer isso aqui, ó e olhar pra frente a menina que tava dirigindo o carro tava dormindo a gente foi eu olhava e vi ela dormindo assim e como que esse carro tava indo? e eu olhava pra frente e vi os caminhões vindo, os carros a gente tava na rodovia sabe que ia rave no meio do mato a gente ia indo pro hotel e tudo várias vezes assim, nessa viagem e eu falei morreu, morreu, morreu não podia falar é só pensar morreu, morreu morreu e olhava pro lado da menina assim, ó e aí, várias vezes não sofreu acidente? não, cara Deus levou o carro conduzia até o hotel com a menina dormindo e eu vendo assim, ó eu não podia virar levantar a mão e chacoalhar ela eu não podia escurrar o volante eu não conseguia mexer esse dia foi um dos dias que eu achei que eu fosse morrer quando passava esse efeito você não se arrependia também? não, não deixava passar ah, já me dava outra coisa já tomava outra coisa não, não você chega nessa condição que eu vivia conhecendo a verdade sabendo a verdade a única maneira de bloquear a verdade é viver bêbado e drogado então, tipo chegava dormia você levanta naquela assim meio mareado já de novo você morava sozinho? morava sozinho é, que você começa a se isolar, né? sim, sim e aí, de novo pô de novo, de novo pô, pode falar eu fiquei uns desses sete uns talvez uns cinco bêbados drogados direto e seus pais orando lá orando joelho vou ter certeza eu pô, eu tinha eu ficava um ano sem ir em casa só mala ia pra casa de um amigo depois na casa de outro amigo ia pra casa de outro amigo e tal eu em Floripa oh, nós estamos aqui então, não sei aonde dali eu já ia pra lá ela estava fazendo um show não sei aonde oh, nós estamos aqui todo mundo aqui não, eu termino aqui só tem show na sexta que vem eu vou direto pra ir um ano só com aquela mesma malinha as roupinhas lá vai ir achando que está feliz a última Coca-Cola do deserto no mundo ali aliás, foi nessa época que a gente se encontrou foi, foi conta como que você já estava você estava achando que você era a última Coca-Cola não, e a Karina assim, né? a Karina fazendo novela estrela e lá e tal aí eu saio do camarim aí o povo tudo lá em volta dela falei, ah, vou dar mole não essa menina aí você lá do J-Quest é, do J-Quest na época aí eu saí, abri a porta a gente ia começar o show aí eu passei perto de você, né? passei perto dela com a cabeça assim aí você vai lá essa daí está se achando está se achando muito e ela meio doidinha assim eu estava me achando veio atrás e falou assim quem é esse neguinho pra passar e não vir todo mundo está aqui em volta de mim aí ela veio atrás veio atrás de mim e ele falou assim ei eu olhei pra trás assim doido falei, ah lá está aí aí ela falou assim vamos tirar foto eu quero tirar foto com você você tem essa espontaneidade, né Karina? você sempre teve isso, né? eu quero tirar foto aí eu virei nem respondi isso eu fiz assim aí a gente chegou e tirou a foto eu virei a cara e segui a foto tipo assim funcionou, né? você achando chamei a atenção dela porque eu era o único que eu não me dobrei é isso mesmo e o muito louco depois foi o jeito que o jeito que Jesus me achou tem uma música que fala disso a experiência minha de conversão não podia ser de um jeito natural não podia ser religioso alguém que viesse orar por mim porque eu corria disso sim tinha que ser de um jeito louco como foi louco nossa, mas como que foi assim tão louco a gente foi fazer tinha um lançamento de um disco que a banda ia fazer em Curitiba e quando vai fazer esses shows assim de lançamento a banda vai dois dias antes produzir tudo e tal preparar tudo e aí porque o show é no terceiro dia eu fiquei no hotel e era Curitiba eu falei assim nesses três dias eu quero ver até onde vai a máquina o que que aguenta até eu quero acelerar porque você vai você começa a ter fama de louco, né? não, porque os amigos pô, o nego é louco você tá doido demais você quer falar eu sou mais louco você imagina eu posso enlouquecer ainda mais é porque o povo vai pôr no lenha o povo quer ver o pau quebrar pra rir, pra fazer Karina teve um amigo meu o Lelê o Lelê era era road lá na época a gente saiu pra fazer um rolê um dia ele falou pra mim assim um dia mano você fez isso isso você fez isso 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 cara tá demais tá exagerado você nem lembrava? não de nada aí eu falei cara, eu não fiz isso não ele falou fez aí ele falou assim você fica de um jeito eu falei não ele falou assim eu vou filmar pra você pra você ver e eu vou te mostrar porque eu não acreditava e aí ele pegou no outro rolê a noite um dia a gente tava em Campos do Jordão eu aluguei um fechei um hotel e convidei só as pessoas que eu queria os meus amigos e as amigas e o hotel só pra nós fecha a porta e nós ficamos lá dentro destruindo moendo dentro do hotel tudo pra nós restaurante café da manhã ninguém entrava ninguém saia as loucuras eu vou mandar um beijo pro Lelê aí e o pessoal do hotel não enlouqueceu também? cara, o hotel era nosso a gente já falou nós estamos indo aí pra moer e aí se eu ficar aqui contando história minha de loucura meu filho hotel fechado na porta entrou todo mundo os quatro tudo só pra nós e aí voltando a história da minha conversão esse dia eu falei eu vou acelerar eu quero Curitiba eu quero fazer festa antes eu quero fazer festa no quarto eu quero eu quero destruir e ver até onde vai no primeiro dia que a gente ficou no quarto nessa festa eu fiz a festa no meu quarto no hotel cara já foi aquele negócio de perder carteira perder celular acordar cheio de gente um pra um lado menina pro outro o povo tudo na cama deitado aquele rolo e eu se levantar assim e ficar assim que que é isso o povo tipo assim nossa onde que eu tô ia 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 até o corpo falecer ali entregar você não sabe o que você fez não sabe nada e aí foi o primeiro dia quebradeira segundo dia quebradeira e o terceiro dia era o show de lançamento tinha sobrado ainda alguma coisa pra fazer o show tinha sobrado mas assim já era um mariado doido do primeiro dia segundo dia porque vai juntando a loucura vai acumulando fez um show e depois do show a gente foi pra uma festa nessa festa eu não conseguia mais identificar o rosto das pessoas por exemplo olhar pra você e saber ah nossa essa é a Karina ah não esse é o fulano ah não esse é o namorado e o rosto embaralhava ou porque você não lembrava mais nada na minha cabeça era outra pessoa não sei era uma pessoa que e aí eu tinha uma amiga nossa pode falar aqui né as coisas né claro porque eu acho que pra evangelizar tem que falar porque o neguinho é tem gente que fala o que passou passou o que era lá atrás não tem que ficar falando não sabe o que eu gosto de falar eu também gosto de falar porque eu tô falando aqui pro cara que é louco perceber que ouvir e falar assim cara é isso mesmo que acontece ou então alguém que tá indo pro caminho e fala assim ó eu tô aqui te dando a senha o caminho é esse você conhece você veio do Egito você sabe então assim ah o cara tá na igreja mas tem sede de ir pro mundo ó o final é esse o jeito é esse ah não vamos vai quem tá lá daqui pra você vai morrer e eu vou falar eu tenho eu tive um irmão vivo que também foi desse mundo músico e ele não tá aqui vivo hoje pra contar a história é fogo e graças a Deus você tá aqui ó o cara fala não eu vou matar minha banda do mundo e eu vou e eu vou cara meu irmão faleceu com 39 anos 39 né 39 ele pegou uma bactéria por conta de droga ele começou a ter paranoia não queria tomar os remédios internado ele achava a pessoa pra levar a droga pra ele no hospital olha isso e achava que o médico queria matar ele e não a droga cara esse é tão louco que você tá falando do seu irmão porque por exemplo teve umas viagens minha eu vou cortando essa história e depois vou voltar lá na conversão tem uma história minha que na minha mente eu poderia entrar na mente de uma pessoa olha pra você ver isso na minha mente eu consegui abrir os portões dos lugares com o poder da mente e eu entrava dentro do pensamento da pessoa e eu ouvia o pensamento da pessoa sobre mim na voz da pessoa olha isso e aí você começa a brigar com a pessoa o cara tipo assim o cara tá quieto lá mas você fala mas ele tá pensando é porque eu tô ouvindo eu tô ouvindo o cara tá falando então assim o mundo o mundo teve um dia que eu tava no hotel e aí eu senti um poder tão grande daquilo que eu tava vivendo daquela êxtase da loucura do corpo que o a voz que vem na minha mente é assim tá vendo aquele prédio lá do outro lado olha o pouco que você tá sentindo olha essa energia olha essa força pega sobe na janela pula lá no teto do outro pula no teto do outro aí eu cheguei abriu a janela tipo poderosão uma droga no corpo o Espírito Santo não deixou eu nem tava buscando a Deus mas ele sabia que eu ia estar aqui hoje testificando então tipo assim olha o seu irmão uma loucura o médico quer me matar e a droga que quer o remédio é isso aí eu conheço isso aí Deus me guardou e aí nesse dia o lance foi que eu fui na festa tinha um amigo meu com uma amiga minha amigos 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 ela tava aqui tipo olhando pra mim e ele tava olhando pra lá e aí eu dei um beijo nela e ele não viu e quando eu me dei por mim assim no momento de lucidez porque eu vi aquilo eu falei que louco que absurdo como que eu fiz isso que isso não e minha amiga minha amiga amiga e aí ele virou meu amigo assim olhou ele não viu nada só que ele olhou pra mim olhar de amigo de irmão sabe tipo assim legal eu falei eu vou embora porque senão eu vou morrer aqui só tem amigo daqui a pouco eu vou não vai dar certo alguém vai ver o marido ou alguém e aí eu vou embora chamei um amigo meu ele me levou pro hotel chegamos no hotel eu tava doido doido assim de louco e aí eu falei vamos fumar um pra gente poder relaxar é porque vai no monstro um pra relaxar um pra acelerar um pra acelerar bebe pra sei lá o que e vai né e vai eu sei porque eu via o meu irmão assim eu tive o exemplo assim eu tive o exemplo assim ele ia em festa comigo eu via ele de um jeito e acho que até isso que fez eu me resguardar mas eu sei como que é eu sei o que é conviver cara tinha umas festas que a gente ia umas amigas chegavam e aí ela falava assim negão tem um comprimido que a gente achou aqui que por exemplo eu tomava ela tomava esse comprimido eu falava assim por exemplo eu estou na rua é Alameda não sei o que número 328 me pega aqui um comprimido elas passavam na porta do hotel tipo uma hora mas não via o hotel não via o número nem nada e eu ligava onde vocês estão onde vocês estão nós estamos aqui na porta tem um gato aqui tem um cachorro gigante e dava a volta elas estavam tudo passando na porta mas o cenário na mente era um e tal era outro aí quando muito curso a gente conseguiu se identificar elas chegaram elas estavam assim com um naquele dia eu tomei seis meu Deus você não sabia de morrer não achava que podia morrer não chega no ponto que eu tomei seis nem pensa nisso ela falou não, não, não é só um eu falei que um dois três ela falou porque depois vai bater e a hora que bater eu falei que bater eu não estou sentindo nada tomei seis não lembro de nada não lembro nada então voltando ao testemunho eu chego no hotel a gente fumou um para relaxar e aí esse amigo meu ele olha para mim assim e fala assim eu vou te levar para o inferno para o inferno aí eu falei gente que coisa que coisa depois de tantos anos a pessoa fala de inferno para mim é o cara da igreja tem aquele ali né sementinha se você já foi de Jesus já sentiu o cheiro do Espírito Santo irmão você está estragado você pode achar que você está longe mas o cheiro da presença do Espírito Santo ao cheiro das águas brota você pode esquecer e aí quando ele falou para o inferno eu falei o que você está falando ele falou mudou a voz ele falou assim você é o pior de todos aqui com a voz assim eu falei ele falou assim porque as pessoas que estão aqui elas não conhecem a verdade você conhece e gosta ele falou para mim você gosta do pecado você ama o pecado quando você peca você faz com intensidade com gosto nem eles fazem assim porque você ama era como se eu estivesse querendo afrontar Deus pecando entendeu era um lance muito louco aí eu falei eu não vou para o inferno não vai mas eu não vou para o inferno porque aquilo ali quando ele falava eu comecei a arrepiar de um jeito que fazia tempo que eu não arrepiava eu falei gente tem um um cão aqui era uma presença espiritual e aí ele falou você vai eu falei mas eu não quero mas você vai naquele momento quando ele começou a falar subiu um trem em mim e na minha cabeça começou a vir a voz do meu pai você é um homem de Deus Deus tem uma obra na sua vida se você entregar sua vida para Jesus e viver com Jesus o inimigo não vai poder e tal e eu ouvi naquela voz do meu pai enquanto ele falava comigo daquele jeito com aquele olhar cara porque era um amigo meu e o olhar de amigo é diferente é um olhar gostoso ele estava com o olhar de morte e aí eu falei esse amigo lembra disso? oxe se lembra eu não vou expor porque sim se não eu falei essas loucuras eu falo de mim das drogas que é o cara também do ramo e aí mas aí o que acontece? eu falo do ramo assim das drogas e tudo o que acontece? muito tempo que eu não tenho notícia e aí a gente a gente ele falando e aí cara me veio uma ira eu falei eu não vou pro inferno porque Deus tem uma obra na minha vida e se eu entregar a minha vida pra Jesus aqui agora ele vai entrar na minha vida e vai mudar a minha história e você não vai ter poder contra mim então por isso agora eu levanto a minha mão gritando no quarto do céu entrego a minha vida pra Jesus quando eu falei isso que eu olho pra ele eu olho pra ele assim ele volta ao normal o que você tá falando? eu falei você tá falando que eu vou pro inferno? aí ele falou mas quem falou? eu tô falando calma não é assim eu falei você tá falando? não é assim não é assim então eu falei o cão saiu dele vou embora antes que ele volta eu opi fui pro meu quarto do hotel eu tava no quarto dele depois que eu cheguei no meu quarto o Espírito Santo nunca mais me deixou em paz eu nunca mais pude pecar tranquilo depois desse dia eu tentei mais uma vez pecar ao que terminou pareci eu falei nossa não dá não dá foi sobrenatural foi muito louco e essas pessoas que conviviam com você assim no dia seguinte na semana seguida no mês seguinte pediram explicação nesse dia mesmo em Curitiba meu cartão de crédito não dava pra pagar a conta do hotel das festas meu cartão dívida de cartão de crédito de 120 mil reais tipo a fatura de cartão de crédito então tipo assim já acabou o cartão não tem mais não só né e eu me lembro que esse dia até o o Elber que é lá do J se ele tiver assistido ele vai lembrar e eu tava tão doido que eu liguei numa loja e e e comprei e pedi o cara pra trazer todos os casacos que tinha de os top que era lançamento todos é falei traz tudo que tem de lançamento aí todos aí o cara trouxe no hotel uma bolsa assim cheia de casaco aí eu saí nos quartos do hotel dando o casaco de presente para as pessoas que estavam hospedadas aí eu levei o pra ele ele eita imagina o cara comprar os robes saí dando para o povo do hotel para os povo da banda uau ai meu Deus saí dando dando dinheiro para os outros na rua depois do evento tinha noção não ô gente por isso que quando a Bíblia fala que onde abundou o pecado super abundou a graça não suas músicas entram dentro da gente aquela música mudou a minha vida porque não é conversa não é uma música eu vou sentar aqui e vou escrever é o que eu vivi sim quando eu canto a minha verdade tem justiça naquilo o pastor me fala muito isso coloca justiça nisso quando você canta aquilo o céu tem que respeitar entendeu o mundo espiritual os demônios tem que falar bicha é isso aí mesmo vamos afastar e depois que você teve realmente esse chacoalhão você ainda sentiu o outro lado o lado do mal ainda te tentando ou não aquilo começou a já pegar distância de cara porque as vezes a pessoa ainda tem um lado meu que me convida a viver as coisas do passado tem um lado meu que me sugere o caminho errado mas o lado que domina é Jesus Cristo em mim tem um lado meu que me convida a viver as coisas do passado nem um lado meu que me sugere o caminho errado mas o lado que domina é Jesus Cristo em mim mas todo dia o pecado vem e me chama todo dia as propostas vem e me chamam todo dia vem as tentações e me chamam todo dia o pecado vem mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus é todo dia é todo dia quando aconteceu isso eu me converti e eu falei eu preciso ler a Bíblia fui na loja comprei a Bíblia você não tinha lido até esse tempo não tinha uma Bíblia que isso eu fui na loja comprei uma Bíblia eu lembro que a Bíblia era Bíblia católica eu li até os pedaços que não era pra ler que eles falavam que os crentes é esse eu lia tudo eu quero ler tudo com uma garrafa de uísque do lado e eu fumando um baseadinho porque eu falei assim Senhor seguinte tá bom eu já sei que o Senhor me quer e eu me entrego mas eu eu tô viciado nesse gasto as coisas e tal então é o seguinte eu vou ler esse livro aqui se esse livro tem poder ele vai aqui ó eu quero ser liberto pelo poder da sua palavra ninguém vai me falar que eu tenho que parar eu tenho que entender então eu ia ler a Bíblia o uísque maconha e cigarro e abri a Bíblia e comecei e vi nas viagens eu falei nossa Felipe foi transladado eu falei não o cara tava num lugar o Espírito Santo pegou ele levou ele pra outro outro lugar apagou num lugar apareceu no outro o Paulo ficou seco quando o cavalo veio a luz e eu doidão nossa essa Bíblia é doida demais e vem nas coisas o mar se abriu imagina o cara bateu o negócio o mar se abriu o povo passou o faraó veio tudo viajando quando eu terminei de ler a Bíblia pela primeira vez eu tava liberto aí eu comecei a ler a segunda mas aí eu comecei a ler a segunda sem já tava liberto sem tanta viagem mas Deus sabe o que eu amo assim Deus Deus ele recebe o louco ele entende o louco ele tá tipo assim vem do jeito que você tá meu filho e aí eu tomando ali e eu li eu falava gente Deus é mais doido que nós tudo junto porque você pensa que você é doido meu filho olha as coisas que eu faço pois é eu vou transformar eu vou transformar isso aqui multiplicar esse azeite com essa farinha aqui enquanto tiver vasilha imagina o cara colocando um pouquinho de azeite assim no negócio e aí a vasilha que tá colocando é menor e a outra que tá enchendo é maior e eu falei e aí eu falei pra Deus assim senhor você sabe que eu gosto de ficar doido né o senhor tem algum aditivo aí pra mim eu vou largar aquilo aditivo eu vou te dar um negócio que você vai amar eu falei o que que é o meu espírito o mesmo espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos vai entrar dentro de você aí quando eu recebi o Espírito Santo eu falei yes era isso que eu tava buscando era essa loucura o reino as pessoas tão buscando o reino mas elas não sabem a prostituta tá buscando o reino de Deus o vagabundo tá buscando o reino de Deus as pessoas tão buscando o reino de Deus na fama nos seguidores no like elas tão buscando o reino e elas encontram em algumas coisas uma satisfação e acha que é aquilo mas aí quando ela bate no fundo não é isso não é isso e bate no lado quando eu descobri o Espírito Santo eu falei é isso que eu tava procurando eu entro num quarto eu falo uma língua que nem eu mesmo entendo e Deus entende aí eu entro no quarto eu falo uma coisa com alguém que eu não tô vendo ué mas eu acredito que ele tá lá eu sinto a presença dele mas eu não vejo ele aleluia é chegado o reino então por isso que eu tenho essa eu quero falar Karina eu vejo você falando eu vejo você falando de Jesus nos seus programas vejo como Deus tem te levantado eu falo é isso a gente tem linhas de mundo pra quê? eu já passei por lá não funciona vamos trazer a galera pra cá no poder o que você tá buscando se chama poder do Espírito Santo de Yahweh do Senhor Todo-Poderoso Yeshua é isso que você tá buscando não é? é com certeza quase que eu falei línguas aqui agora já ia soltar é isso mesmo eu fico tão feliz assim de ouvir esses testemunhos que eu me identifico tanto tanto eu vejo às vezes as pessoas falam Karina você fala muito sobre isso eu falo mas é o que me transformou é onde eu encontrei minha maior satisfação minha alegria brota toda manhã por conta disso como eu não vou falar sobre isso como eu não vou né eu vou ficar dando receitinha de de beleza isso não vai preencher a pessoa não vai sentir linda só com aquilo ela vai sentir linda mesmo sem aquilo porque Deus já nos fez perfeitos lindos sabe então não existe é uma ilusão isso de autoestima alto 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 a gente nunca vai se autoconhecer se a gente não tiver Cristo se não tiver Espírito Santo né a gente vai achar que a gente se conhece vai ser só um achismo uma ilusão né o Espírito Santo o Espírito Santo ó eu já vivi muitas loucuras muitas mesmo mas a minha maior loucura se chama Espírito Santo eu falei eu não tô acreditando que eu tô num lugar cara um dia eu vi assim o povo falava não porque eu vi um anjo eu vi um anjo eu falava pô tudo bem né gente a gente aceitou Jesus tem essa presença mas ver o anjo já é viagem eu pensava aí eu falei um dia eu fui orar eu falei senhor senhor deixa eu ver esse anjo aí eu quero ver você buscar isso todo dia eu falava eu quero ver eu quero ver eu quero ver porque eu quero ver eu quero ver eu tava nisso também um tempo atrás mas quem viu foi meu filho não foi ela escute essa escute essa mamãe olha aqui eu não tava vendo nada eu falei senhor tudo bem tudo bem que ele e eu fui orar eu coloquei a mão nos pedidos de oração comecei a orar comecei a orar pelos pedidos nesse dia foi o dia que eu não pedi pra ver nada e eu já tive muitas alucinações de outros lados não é diferente eu tava orando assim de repente fez assim tudo ficou branco eu comecei a ouvir um som e esse som ele entrava no meu corpo e parecia que eu explodi e aí eu olhei pro lado assim eu não podia fazer isso só um pouquinho eu vi que tinha uma pessoa tocando um instrumento e eu chorava e gritava tão alto que eu pedi pra parar eu falei pra Deus para, 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 para para, para porque era meu corpo não podia suportar aquilo para, para, para quando eu voltei em mim eu tava gritando assim porque a pessoa tava orando como tava tudo em volta quando eu voltei eu tava assim sozinho não, e eles em volta todo mundo olhando pra mim assim na oração sem saber o que tava acontecendo o que aconteceu eu falei ai meu Deus não, eu não quero não porque era uma glória aquilo me encheu de um jeito eu falei não, não, não não sei deixa eu ver eu quero só saber que tem porque é o nível da presença Deus falou você quer? deixa eu só te mostrar uma fração pra você poder entender então essa essa glória é muito gloriosa gente a presença a presença é uma coisa assim eu levanto bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia é nós vamos vamos juntos mais um dia e você com certeza é um nascer de novo é nova vida é nova vida e você com certeza teve que deixar muita coisa pra trás abrir mão de muita coisa porque as vezes a gente fala eu tive um encontro com Deus mas eu não tô conseguindo abrir mão mas a gente percebe quanto mais a gente abre mão mais a gente se esvazia realmente mais ele enche o que você percebe de tudo que você foi abrindo mão e se preenchendo da palavra dele como foi esse processo porque depois vem o processo ele vai te soltando ele vai te ok entrei agora eu vou te processar eu te processo e aí quando você pensa ó eu me lembro eu sou muito franco carinha eu gosto de falar de tudo eu sou real assim ó pei quando eu me converti vou me convertir em final de 2008 2009 2011 eu gravo o dvd uma história escrita pelo Deus de Deus que explode no mundo né Brasil América Latina chega nos Estados Unidos loucura e tinha sido uma decisão que você tomou rápido tipo agora eu vou cantar louvor agora eu vou falar de Deus não 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 eu me converti eu me converti e fui viver minha vida então por exemplo eu cheguei pra minha hoje minha esposa Dani até tá assistindo a gente lá falou assim fala pra Karina que eu sou fã dela eu falei não vou falar não mas é igual eu tô falando fala pra Karina que eu amo ela eu acho ela linda e tal aí tô falando amor falei e aí eu eu chego pra ela e falo ó eu eu quero sair da da música secular não quero mais cantar mas como é que nós vamos viver como é que você vai falei não sei porque eu não posso mais ela te conheceu na época da loucura a gente se conheceu a gente se conhece desde criança os nossos pais eram presbíteros na mesma igreja olha só os nossos pais se conhecem antes da gente nascer ela passou por por todos os momentos da minha vida e esse quando a gente se reencontrou eu já estava nesse caminho de querer entender Deus de querer e tal mas eu estava trabalhando viajando e ela estava nesse mesmo caminho também ou ela já estava não ela vida diferente menina diferente eu que então eu o começo do nosso relacionamento foi muito conturbado quando a gente começa a namorar ela é filha de médico de uma família de doutores do interior de repente eu ficava com esse louco esse retardado porque assim todo mundo na cidade eu chegava na cidade parava tudo para fazer os rolos fechava as baladas com o povo dentro falou nossa coitada vai levar ela para a perdição vai levar ela para a perdição e tal e aí eu falei olha eu não quero mais cantar música secular e tal ela falou mas como assim eu falei Deus está me falando para parar aí ela falou assim Deus está te falando então para ela falou mas como é que nós vamos manter a nossa vida eu falei não sei Deus vai aí ela falou para mim assim olha eu não posso manter o nível de vida que você tem mas eu te ajudo e me amava e tal e nós fomos para casa e ela com a clínica dela e tal radiologista dentista e tal ela falou assim olha eu vou manter ela mantinha a casa sozinha e eu ficava lá dentro orando buscando o propósito o plano o que o senhor tem para mim orando o que o senhor tem eu sei que o senhor tem algo para mim o senhor não me chamou à toa o senhor me chamou para um propósito mas não saia oferecendo vou cantar de um dia para o outro não é assim orando 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 buscando buscando e de repente te angustiava assim essa espera porque muitas vezes desiste na espera vou te contar uma coisa eu tinha o que eu tinha deixado foi algo eu tinha certeza que tinha agradado o coração de Deus então a Bíblia falou assim é necessário que aqueles que se aproximam do senhor creiam que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam sabe o que eu fazia o dia inteiro oração oração em línguas bíblia buscando o senhor minha esposa saia para trabalhar de manhã voltava à tarde e eu passava o dia com o senhor quem é teu reino fez a vontade aleluia e orando e chora e buscando senhor eu estou à vontade chorando eu sabia eu sabia que em algum momento algo ia se manifestar essa angústia que as pessoas sentem de não entender o momento ela pode ser suprida com a presença de Deus e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus então você pô estou desesperado busca o senhor que aquela paz que excede todo entendimento quem vê de fora não entende como é que estou de pé como eles conseguiram a resposta é que eu vivo de milagres dessa vez vai ser mais um milagre eu não sei como Deus irá fazer mas eu sei vai ser perfeito como tudo que ele faz vem uma paz que te enche você não tem recurso você não sabe para onde você vai não tem ninguém te ajudando ainda ninguém está te vendo ainda você está escondido mas existe uma paz que excede todo entendimento e aí minha esposa falou então é o seguinte pegou meus cartões de crédito todos cortou eu falei o que é isso não tem mais essa vida não existe mais carro esse carro seu de luxo aí vão vender não dá para pôr gasolina nisso não vão andar de ponto glória a Deus ponto é um carro excelente mas eu não queria nem andar de ponto não aí ela me dava e para ir por exemplo fazer o pedágio quando eu ia por exemplo para Belo Horizonte quando eu comecei a gravar ela me dava por exemplo você vai aqui está o dinheiro do pedágio um clipezinho escrito um papelzinho escrito pedágio e isso aqui ia para você comer se eu ia ficar 5 dias ela me dava 50 reais alimentação 10 reais por dia embaixo no estúdio tinha o self service lá no estúdio Jordan Macedo meu amigo Jordan Macedo um beijo aí e aí a gente disse se eu ia comer então se eu comesse 12 reais naquele dia no outro só tinha 8 o self service ela achava que era era loucura aquilo que você estava fazendo ou ela ou ela apoiava porque eu quando eu quando eu me converti eu me converti eu não me tornei perfeito não mas esquece pecado papo reto perfeito não sou e nunca fui mas nhanhénhénhén titititototó não e aí ela sacou ela viu que eu comecei a falar do Espírito Santo eu chorava ela chegava em casa eu estava cheio da presença do Espírito Santo minha esposa foi batizada com o Espírito Santo entendeu tipo assim a gente começou a viver uma outra realidade Deus confirmando tudo e tal aí Deus começou eu comecei a acordar com as músicas na cabeça eu vou voltar a casa do pai eu fico aqui uma semana cantando Deus foi me dando as músicas e aí quando veio eu tinha um disco dois três tinha lá e aí eu falei chegou a hora e quando engraçado primeiro você juntou uma quantidade de músicas e isso porque naquela época hoje lança os singles não eu gravou um disco dez música doze e tal e aí eu não tinha de ir pra gravar né não tinha de ir comprar comida pros músicos ficar lá não tinha pra nada aí eu chamei o Alex Passos e o Dinei conectou a gente que é um amigo lá de Belo Horizonte e aí o Alex falou pô cara vou vou te ajudar vocês iam na igreja nesse período também iam na igreja e começamos a ir na igreja e tal me lembro de que nós fomos na Lagoinha o pastor Márcio tava lá o pastor Márcio é linda aí e a gente vivia por exemplo no começo a gente vai se convertendo e tudo então eu vivia uma vida com a minha esposa a gente tava na época não era ainda isso antes de nos casar nos casarmos e de morar juntos eu tava namorando com ela mas a gente vivia como se fosse casada ia pro hotel ficava no mesmo quarto sim 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 fomos um dia na Lagoinha aí o pastor Márcio chegou assim oi filho como é que você tá que saudade e dando aquele tapinha dele assim com o carinho como é que você tá filho quanto tempo o pastor tudo bem e tal e aí ele virou pra minha esposa e falou você não pode mais tocar no corpo dele você é a pessoa próxima do coração dele e você é a pessoa que ele ouve você é responsável por ele Deus tem uma grande obra na vida dele vai usar ele eu falei opa tem que dizer que tem um trem pra mim aí o pastor Márcio tá falando e tal e aí eu tava fumando muito na época pouquinho antes porque eu fui sendo liberto aí ele falou faz um trato comigo eu falei o que a partir de hoje vai ser hoje foi o último dia que você fumou eu falei como é que deixa o cigarro assim aí eu falei pastor não pastor Márcio eu faço o acordo tá bom aí eu chego no hotel com ela e acendo o cigarro na varanda e ela falou ué cadê você não falou pro pastor Márcio que não ia fumar mais eu falei não mas esse é o último ah era o último ele falou assim hoje é o último dia hoje é o último vou aproveitar aí eu fumei aquele apaguei aquele falei pra ela assim então a partir de hoje nunca mais então por que você falou mas ela acreditou achou que era loucura por quê porque ela viu o cumprimento eu vou falar por exemplo esse é o último é a obediência daquele dia em diante eu falei a partir de hoje agora a gente é namorado você vai você vai ficar nesse quarto eu vou ficar nesse a próxima vez vai ser quando a gente se casar então eu fui buscando ela falou assim mas Deus é amor eu falei não Deus tá tocando cada dia e tal a gente fez o compromisso com o pastor e nós vamos seguir e aí começou a gente começou a santificar separar e ah tem que segurar onde é difícil não 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 fiz um voto com o Espírito Santo agora é nós aqui tem essa então aí eu corri pra poder ver os papéis pra gente se casar logo e aí a gente se casou e aí começou o Espírito Santo abençoando dando as músicas fazendo as coisas quando eu gravei as pessoas ouviam as músicas quanto tempo depois vocês se casaram? se casou dia 20 de janeiro desculpa dia 20 de janeiro de 2009 20 de 1 de 2009 desse tempo aí que vocês se separaram assim por exemplo vocês viviam uma vida de um casal normal do mundo daí vocês ficaram quanto tempo? agora vamos nos consagrar até o casamento eu não sei se a gente se casou depois de um mês eu não sei de 3 semanas não sei eu sei que quando eu saí dali e eu falei cara eu não quero falar uma coisa pra Deus que eu não vou cumprir mas também não vou ficar aqui 6 anos a gente quer vamos correr atrás das coisas vamos casar pra gente poder mas aí santidade e tal eu lembro que ela continuou tipo fumando escondido e aí depois ah ela fumou e aí eu falei um dia eu cheguei o Espírito Santo me falou tem um cigarro dentro da mala dela eu cheguei peguei o cigarro e falei assim ou você decide ou o cigarro ou eu porque nós vamos andar com o Espírito Santo ou eu não vou andar aí ela falou não então beleza vai ser o último maço joga fora e Deus começou a fazer a obra nas nossas vidas quando eu gravei as músicas que as pessoas começaram a ouvir não tinha jeito porque elas são tocadas não tinha jeito não tinha jeito não tinha jeito era algo surreal aquelas músicas era o que o cara o louco tanto que por exemplo eu vou voltar pra casa do pai eu não quero mais viver não é a música de quem já tá dentro é a música de quem tá fora e tá chegando então todo mundo desviado o cara tava enxurrado a multidão de pessoas voltando pra casa do pai meu marido meu esposo meu não sei o que papai eu tenho muita história Karina muita história tem uma história de um cara no Rio de Janeiro que ele ia sair pra fazer uma queima de arquivo então ele ia sair de madrugada de casa e ele tinha que apagar algumas pessoas pra poder apagar a queima de arquivo tem que matar sei lá 20, 30 e aí ele foi no show com a filha dele e aí ele se encontrou comigo assim um cara assim com a cara e aí mano eu falei e aí ele falou eu não tô aqui por causa de você não mano eu falei vixe vamos ver né tô aqui por causa dessa menina aí que era a filha dele eu não sou seu fã nem te conheço eu falei caramba o cara veio aqui pra mim mas eu vou te contar uma parada aí que aconteceu aí ele contou a história a gente tinha que levantar e fazer uma queima tá ligado papapá porque era assim assim aí ele levantou de madrugada pegou o armamento colocou no carro voltou pra poder pegar as coisas as últimas coisas que faltavam e a filha dele levantou viu o movimento ele falou pai eu queria que você assistisse um negócio que ia assistir não pai eu queria que você assistisse só pra abençoar você vai ter que fazer o trabalho pro seu poder o que que é aí ele sentou no sofá assim ela pôs o aí começa Jesus pode escrever a sua história de novo olha o que ele fez comigo a chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim mas olha o que ele fez comigo ele falou assim mano minhas pernas travaram no sofá minha mão assim eu não conseguia levantar do sofá aí ele falou assim eu vim aqui pra te falar o seguinte por causa daquela música lá eu não sei se era 20 ou era 30 eu não lembro porque é muito tempo por causa daquela música tantas pessoas deixaram de morrer então eu vim aqui só pra te falar isso tô indo embora valeu tchau virou as costas saiu nem tirou foto nem nada e aí eu olhei no cara eu vim aqui só pra te falar isso eu não ri aí eu saí virei aí eu falei cara é muita responsabilidade é muita loucura você não sabe você não tem noção de onde as coisas chegam do que Deus faz é lindo por isso que Deus permite carinho por isso que você é uma voz você passou lá você sabe o que você tá falando você não tá falando eu sentei com a minha amiga ela contou pra mim então não eu vou falar do que eu vi sim do que eu vivi e do que a gente viveu e do que a gente vive e não pra gente se exaltar porque hoje eu sou muito melhor porque tem pessoas que enxergam a gente assim também que falam agora se acha a última bolacha agora se acha muito pelo contrário antes é que a gente se achava a gente tava perdido se achava se achava e agora a gente sabe que a gente não é nada sem ele essa é a diferença eu tô cada dia nessa temporada da minha vida depois que Deus me pegou e me deu uma sabogada mesmo que eu precisava também ali dois mil e quinze a Cris tá muito alta né show Brasil aí Deus falou vou fazer uma reunião com você me pôs num sabático aí de sete anos meu filho como que foi esse período cara eu é você porque eu vi que já você falando essa questão da que a gente não da idolatria mesmo né da gente e isso tem no meio gospel tem todos os meios e às vezes a gente pode justamente se deixar contaminar por essa questão né também foi isso que você sentiu foi isso o sucesso ele vai chegando 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 você vai crescendo 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 e aí entra o orgulho é soberba né você fica autossuficiente se torna um pouco independente sim pensando que é na sua própria força que é no seu talento nunca fui pro pecado nada disso desviei nada disso mas você começa a se achar sim só que Deus é tão misericordioso a Bíblia diz que a vereda do justo o caminho do justo ela é como a luz da aurora vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito você brilha até aqui vai um processo aí Deus te leva pra outro nível e ele vai te processando então Deus eu saí falando coisas que não tinha que falar né porque eu sou bom mesmo porque eu sou melhor porque eu faço acontece e aí Deus me colocou num sabático e eu falei senhor mas olha só sabe que eu sou sincero não eu sei vem cá tem umas coisinhas sobre você dentro de você que nem você sabe que você tem eu preciso limpar agora não pede arrego não porque as vezes no meio do processo a palavra que Deus me deu quando eu entrei nesse processo foi assim você vai pro pro mato igual ele falou pra Nabucodonosor vai comer grama vai crescer perna pelo suas unhas vão crescer vou tirar sua majestade seu entendimento vai ser molhado do orvalho do céu até que se passe em sete tempos até que você reconheça que o céu domina e aí veio aquele processo não pede água não pá pá o vaso pá mas o que você sentiu como que foi é falta de inspiração falta de trabalho ou o que você sentiu nesse período o que Deus o que Deus fez através da minha vida é uma coisa que foi muito poderoso muito forte assim que começou esse processo Deus me abriu os 20 países da América Latina e também os Estados Unidos e eu continuei fazendo os eventos tudo mas fora o processo de Deus comigo era aqui é tipo assim eu não vou te deixar na mão sem nada eu vou te tirar aquilo que te custa aquilo que dói então assim nunca faltou recurso nunca faltou dinheiro nunca faltou ah você perdeu eu não perdi nada muito pelo contrário Deus demonstrou o amor dele o cuidado dele abrindo outras nações porque aquele DVD assim que fechou a porta ele tirou aquilo que você estava apegado assim que fechou a porta aqui o DVD explodiu nos 20 países da América Latina simultaneamente só que aí eu tinha que aprender outra língua só que aí as pessoas eu cantava as músicas já não era na minha língua e aí as pessoas falavam assim a gente sente a presença do espírito mas a gente não sabe o que você está falando então eu tinha que estudar como falar como traduzir trabalhando fazendo muita coisa só que você olhava para o seu país e você não tinha aquilo que era o seu que é tipo por exemplo quando a gente vai fazer os eventos assim você não precisa cantar as músicas o povo sabe todas as músicas então tipo você vai lá você não precisa falar vai e o povo vai agora já não era mais assim agora você estava em outro país não era sua terra era outra língua e você tinha que cantar e o povo cantava com você e se você parasse eles parassem então Deus foi desconstruindo aquilo Deus qual que é o processo abaixa a bola se rende se humilha volta reconhece eu sou o senhor volte a buscar volte a orar volte a jejuar volte a se consagrar boca no pó joelho no chão tem uma música minha que é uma oração que eu fiz e ela era profética e eu não sabia que era para aquele tempo que eu estava vivendo que eu dizia Pai, quero diluir minha vida em ti ter as minhas veias cheias de unção viver só você e morrer completamente para mim Pai, quero estar pertinho até sermos um sem a sua glória eu sou só mais um mas contigo eu tenho toda a força de Deus ela me dizia Talis joelho no chão e boca no pó vou falar agora ouça minha voz filho eu já ouvi outros tantos orarem assim mas depois que eu usei o coração mudou fui abandonado não fui mais o centro toda a glória é minha e de mais ninguém talis humildade sempre a soberba não coração em mim tudo é vaidade estou procurando por adoração pai então o que queres de mim oh talis vou te dizer o que eu quero de ti que me ames mais que tudo eu sou me queiras mais que ao mundo amor mergulha no meu livro filho eu insisto em te fazer reinar e só mais uma coisa talis ame o seu próximo ajude o seu irmão que o que você faz por ele você faz por mim humm que lindo e no meu processo no meu processo essa música era o lance e essa música veio antes veio antes era uma profecia você vai se sobreviver seu coração vai se sobreviver eu vou te pegar eu vou te moer se você conseguir viver o processo esses sete anos eu te devolvo aquilo que é seu que ninguém vai te tirar e aí quando cumprir o tempo Brasil Olá positivos e positivas está demais esse episódio né a gente já volta para o podcast mas antes eu queria te convidar a ser um positiva membro e fazer parte da nossa comunidade exclusiva aqui do youtube além de ajudar o positivamente a alcançar mais e mais vidas aqui você vai ter acesso a um monte de aulas ministradas por pastores psicólogos autoridades e artistas cristãos que vão te ajudar na sua jornada de desenvolvimento pessoal e de bônus você vai receber vários benefícios você tem acesso antecipado aos episódios inéditos enquanto todo mundo assiste na terça você já pode assistir no domingo recebe o calendário e consegue ver antes de todos a agenda de convidados do positivamente e o que teremos de aulas no mês pode usar os selos de membros e nossos posimojis os emojis personalizados da nossa comunidade pra você usar nos chats e comentários e ajuda o positivamente a continuar crescendo e produzindo mais e mais conteúdos é só clicar no botão seja membro aqui no youtube pra saber mais te espero lá e agora depois do processo ele te dá aquilo que você e no processo você entendeu que era isso ou foi depois logo que não entende a chibata corre solta meu filho e ele falando com você e você vendo a realidade entendeu você vendo as coisas por que que eu fui por que que eu fui por que que eu fui dois anos depois do processo dois anos depois eu pedi perdão eu comecei a pedir perdão a deus e as pessoas dois anos depois mas ainda faltava cinco e você ali no processo deus te dando músicas novas dentro daquilo cara se eu te falar das músicas que deus deu nesse tempo que a gente vai daqui um dia você vai ver é só porque é o seguinte eu não quero ficar soltando as coisas antes da hora mas tem coisas que deus colocou no meu espírito e na hora que porque é uma coisa é uma verdade presente sim do que as pessoas por exemplo o que que é o processo deus não tá ligando não ele tá ligando ele tá te limpando agora não pede água porque por exemplo no meio do processo eu podia ter criado um caminho independente ou seja vou falar mal das pessoas né porque eu fiz isso mas fulano fez pior mas ciclano fez isso e aí ninguém falou nada de fulano falou de mim Deus falou comigo silêncio vive o processo põe o joelho no chão põe a boca no pó reconhece que o céu domina reconhece que você não é nada reconhece que eu sou Deus eu estou cuidando de você você é filho eu sou seu pai então eu fiquei quietinho no processo até que você cumprisse o tempo e tá sendo tão lindo pra mim assim hoje tipo Deus instala depois do processo Deus instala campainhas no seu espírito então você quer as vezes a campainha opa aí você já sabe né não sei baixar a bola é porque a nossa carne tá viva ainda ela ainda vai dar os seus sinais carinho na fama não é fácil você sabe disso o que você acha mais difícil da fama não na sua vida assim de domar coisa que vem da sua carne por exemplo a minha carne é é isso o que eu tenho que tomar cuidado é uma linha muito fina porque por exemplo os aplausos eles seduzem os likes é aprovação eu não sou da rede social por exemplo tem um pessoal que cuida pra mim e faz eu não sou da rede eu não fico lá vendo seguindo eu não é que hoje os likes viram um aplauso pra quem não é até famoso de palco então é uma pra pessoa se perceber também eu não sou o cara me segue lá escuta minha música eu vivo outro planeta mas o meu lance é por exemplo shows com multidões e tal você tem que entender que você é um escravo do rei dos reis senhor dos senhores você tem que entender que aquilo ali não é pra você você está conduzindo aquilo e como é que você vai entender isso o processo te ensina então por exemplo você quer passar outro não então por exemplo lidar com a fama aquilo é como que você está aprovado nós chamamos você porque eu sinto o amor das pessoas mas você tem que pegar aquilo ali do jeito que vem você só pega o aplauso só faz assim você só faz assim você faz um desvio assim um joelho no encanamento ali e joga pra cima e fica na sua porque assim eu sou performático eu gosto de ter performance com as pessoas pra poder atrair pra poder tal mas aquilo ali o que tem que fazer? a glória é de Deus a glória é de Deus o povo é de Deus aquelas pessoas são as pessoas pelas quais Jesus Cristo morreu derramou seu sangue morreu morte de cruz você é louco? se você entrar naquele lance que eu estava te falando das leis até eu trouxe esse presente pra você então conta aqui pro pessoal a história a história do livro conta essa história eu estou falando que esse livro aqui até pastor Kleber está ali esse livro se chama pacto de sustentação chegou no momento do meu processo que eu fiquei um pouco perdido no meio de tantas coisas porque processos são fases se Deus falou sete anos significa que são sete anos um ano vai ser uma coisa e aí no final do processo eu estava meio perdido que eu precisava de uma palavra que fosse cara algo que me desse um norte pra pra uma confirmação de direção mesmo era a hora já de voltar a bradar rugir o leão estava curado então o que eu vou rugir eu preciso de algo fresco no meu espírito aí eu ganhei eu ganhei eu ganhei um outro que é governando de dentro pra fora e depois ganhei esse pacto de sustentação cosmos natureza e humanidade estou aqui fazendo propaganda de um livro e de uma pessoa eu estou aqui fazendo propaganda de um eu falei eu vou levar o livro pra Karina o livro nem é meu mas eu se negue pra você porque eu vejo seus vídeos eu vejo você falando eu vejo que você tem sede de Deus sede de conhecer a Deus e isso aqui me deu o norte daquilo que eu que eu precisava pra entender finalmente qual era o lance do Espírito Santo comigo e eu trouxe isso pra você que pacto de sustentação esse que você leu nesse período que você estava procurando eu precisava eu precisava porque eram muitas vozes eram muitas palavras proféticas era muita gente que falava muita coisa e essas palavras se confirmavam elas eram parecidas iam comer esse caminho ou começou a distorcer elas eram parecidas mas aí por exemplo todo mundo tem uma palavra pra alguém que é famoso né porque todo mundo quer dar uma palavra pro cara que é conhecido porque ela depois quando se cumprir e falar eu falei ó tem muitos profetas de Deus nessa nação verdadeiros mas todo lugar que tem gente verdadeira tem gente que não é verdadeira ou tem gente que as vezes vai na emoção e eu não o ponto não é esse o ponto é chegou no ponto que eu tinha tanta palavra tanta coisa que eu falei assim meu Deus do céu pra onde que eu vou sim daí você tem que você pra onde que eu vou aí quando chegou essa mensagem na minha mão eu falei entendi o lance de Deus comigo é voltar ao jardim da inocência quando o homem e a mulher estavam nus e não sabiam eles na viração do dia eles se encontravam com o senhor e o senhor dava as diretivas as coisas que eles precisavam pra seguir a vida pra romper pra avançar pra governar pra ele e eu falei é isso que eu sou eu preciso tem muitas vozes eu preciso ouvir uma voz só então você começa a se desprender eu não quero mais isso eu não quero mais isso eu não quero parar de pedir coisas pra Deus uma das coisas que eu parei senhor eu quero abre a porta o que você pedia o que você pedia conta eu pedia por exemplo uma casa em tal lugar que eu quero pedia pedia é porque também a gente não é que você não pode pedir a casa mas é que tipo assim vocês por exemplo você determina uma coisa você começa a bater em cima daquilo e aí quando você começa a entender Deus você fala assim mas e se essa não for a vontade de Deus é porque a palavra fala assim né pedir e dar-se-vos-á buscar e acharei bater e abrir-se-vos-á porque todo que pede recebe que busca e encontra e é quem bate abrir-se-lhe-á porque qual de vós que o filho pedindo um peixe lhe dará uma cobra ou pedindo um ovo lhe dará escorpião se vós que sois maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais o vosso pai celestial lhes dará o Espírito Santo a quem lhe pedir não tá falando pede as coisas pede o Espírito Santo que é o melhor ah mas por que eu tenho que pedir o Espírito Santo se você pedir o Espírito Santo ele te enche do Espírito Santo e ele te dirige pro lugar que você tem que ir qual casa você tem que morar qual casa você tem que ter o que você vai fazer agora porque as vezes a gente fica pedindo coisas específicas pra Deus demais e vendo que Deus não quer dar insistindo aí Deus dá e aquilo que ele dá vai ser motivo de destruição na sua vida então por exemplo uma das coisas que eu parei foi de ser específico no sentido de eu não tô falando se você tá orando por um filho orando por um emprego gente continue orando só as coisas aí com as suas convicções eu tô falando de mim é pedir tudo coisa que você quer e pedir 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 aí eu tinha um quarto de oração na minha casa que virou depois um agora é uma floresta de oração que eu vou te explicar é um quadrado um quarto assim desse tamanho onde eu enchi todas as quatro paredes de versículos e eu orava os versículos a tua palavra diz e um papelzinho que eu pus no cantinho tava escrito eu quero ser cheio do Espírito Santo e eu tinha dia que eu demorava seis horas pra orar tudo aí Deus falou comigo um dia tira todos os papéis deixa só aquele um é mas você já matou tira tudo põe na nossa caixa pôs numa caixa de televisão ele falou ora só esse falei senhor mãe ora só esse que já vai te responder tudo eu quero ser cheio do Espírito Santo a minha vida dentro de você é isso que você tem que fazer e eu falei senhor ok você é psicólogo do Espírito Santo psicólogo do Espírito Santo e aí quando eu saí do quarto de oração lá perto da minha casa tem uma floresta que é pública lá nos Estados Unidos eu moro em Houston no Texas e aí tem uma floresta tipo um parque e aí dentro da floresta eu entrei lá por uma trilha e encontrei um tronco assim no no chão e um círculo assim que é limpo e as árvores muito gigantes e fica os esquilinhos andando lá os veados correndo e aí eu falei meu quarto de oração agora é aqui floresta de oração aberto o Espírito Santo vem o Espírito Santo me revela o Espírito Santo o que eu tenho que fazer o Espírito Santo o que eu não tenho que fazer eu não quero fazer os eventos que o senhor não quer que eu esteja ainda que seja sedutor eu quero que o senhor me leve na direção do teu plano eu quero que o senhor faça aquilo que venha o teu reino que seja feita a tua vontade santificado seja o seu nome sabe não me deixe cair em tentação mas me livra do mal eu quero te obedecer eu não quero bater a cabeça na parede de novo me livra dos processos desnecessários me livra da concupiscência dos olhos a concupiscência da carne a soberba da vida me livra de pensar que eu sou o que eu tenho me livra de pensar que eu sou o meu talento a minha beleza os meus cabelos me livra disso eu sou filho entende se você coloca o valor nas coisas e as coisas se movem você perde o valor se você coloca o valor naquele que não se move você nunca vai perder o seu valor então construa a sua casa na rocha vai vir um vento a chuva bater com o ímpeto mas a casa não cai porque quem você é hoje eu sou Ruius sabe o que significa Ruius? filhos maduros é isso você vai amadurecendo não é tempo de ser criança mais né Carina? avançar no reino o mundo precisando de Jesus e às vezes a gente se limita acha que já aprendeu agora eu já sei já encontrei Jesus já encontrei já sou cheia e ele sempre tem mais ele quer dar mais o único tipo de pessoas que Deus resiste são os soberbos como você foi parar em Houston? eu também quero saber agora você tocou no assunto eu lembrei eu estava esquecendo hoje eu sou pastor mas vamos falar que eu te cortei desculpa tá bom não, não vamos falar Carina ele ia falar o negócio você cortou ele o que eu ia falar? o que você ia falar? ai gente ah tá voltei ai desculpa a Bíblia diz que ele resiste os soberbos mas dá graça aos humildes vai lá é o único tipo de pessoas na Bíblia que Deus resiste então se você for soberbo ele te resiste não te deixa passar se você for humilde ele te dá graça esse é o caminho e ai foi por causa de de você se rendendo que você abriu essa porta eu sou pastor de música é a maior igreja dos Estados Unidos se chama Lakewood Church do pastor Joe Austin pastor Joe e Victoria Austin mas como você foi parar lá? conheci há sete anos atrás sete não 2012 pastor Danilo Monteiro que é o pastor dessa igreja do Ministério Espanhol as minhas músicas começaram a chegar na América Latina ele começou através do manager do Marcos Witt na época a filha do manager veio no Brasil e eles deram o DVD pra ela e ai o pai dela foi pra casa tava num voo fazendo um evento a filha chegou quer dizer num voo falou pai me fizeram me pediram pra fazer a promessa que ia te entregar esse DVD e ai ele pôs o DVD na televisão assistiu porque recebe DVD e CD todo dia quando ele viu aquilo ele ficou impactado e ele pôs no Twitter tipo uau que sensacional precisa do Espírito Santo e tal postou o pastor da igreja viu e falou ah é Alfonso esse foi o DVD que eles mandaram pra mim do Brasil não não pastor esse é o meu que eles mandaram pra mim não porque ficaram me mandar também quando Deus começa a te expor ele sopra pra todo lado mas eu quero ver traz pra mim ai tinha acabado de chegar do voo tava na casa dele acabou de assistir pegou o carro levou na casa do pastor o pastor assistiu nós precisamos trazer esse menino aqui você já era pastor? não eu já era pastor eu tinha sido consagrado pastor pelo meu pai e e e ai eu ele me convidou uma vez eu fui com a banda me convidou duas vezes eu fui depois terceira vez depois a gente foi pra pregar depois eu falei gente tô indo muito lá e eu senti Deus falando comigo aqui é o seu lugar a sua casa é o seu lugar de voltar ai eu me mudei pros Estados Unidos fiquei lá com dois anos na igreja servindo como voluntário durante o processo servindo voluntário e tal e depois de dois anos o pastor me chama e fala nós entendemos que você é um homem de Deus que a presença do Espírito Santo tá com você e nós queremos que você seja pastor na área de música aqui da igreja e eu confesso que chorei muito eu e minha esposa e nós estamos lá então por exemplo hoje eu sou um cara que eu tenho limite eu posso fazer evento lá eu tenho que estar um domingo sim e um domingo não daí nesse meio tempo você eu faço as coisas que eu tenho que fazer mas eu tenho que voltar sábado eu vou sair do palco da marcha pra Jesus vou pegar o voo e vou pra pra Houston e aí eu chego em Houston vou servir a minha igreja local servir os irmãos orar pras pessoas voltar sair do pra ir pro serviço e tal então esse limite né muito importante isso talvez as pessoas você que é artista você que quer servir a Deus você que é um adorador que quer fazer e tudo não entra nessa de ficar só na gira rodando e fazendo turnê e tal volte pra sua casa volte pro seu pastor toma o seu puxão de orelha seja ministrado o seu pastor ele vê você de fora sim ei não agora vamos segurar um pouco as agendas agora vamos servir um pouco esses dias foi tão lindo assim eu fui pra casa do meu pastor ele tava fazendo jardim aí ele contratou uma equipe de jardineiros pra poder fazer o jardim lá fora né e aí ele me chamou ô você não pode vir aqui ajudar a gente com o jardim cheguei lá meu pastor de bermudinha de sapatinho e camisetinho fui lá pus minha roupinha peguei a enxada ajudei a descarregar os mortos do caminhão a gente montando o jardim lá e dando glória mas é tão bom essas coisas simples né eu acho que a gente jamais pode perder porque essa é a essência né Karina faz o coração se localizar é eu sou do interior de São Paulo também você é de onde? eu sou de São Manuel São Manuel perto de Bauru Botucatu 350 quilômetros de São Paulo e eu tenho esse esse coração interiorando assim eu gosto dessas coisas da terra de mexer com a mão e você e você mesmo antes de de se converter assim você sempre teve um lanche diferente né dava pra ver tinha um lance né não era só beleza tinha um eu acho que esse lance que você fala é um pouco é do exemplo dos meus pais também eu acho e como eu vi o meu irmão muito perdido eu falo que no fim isso pra mim apesar de eu ter visto né algo né tão de sofrimento mesmo ali mas isso me preservou de um outro lado né então eu vi minha mãe tem ONG há 32 anos então a gente sempre teve o pé no chão as pessoas falam já mas agora pra você é fácil você tem tudo mas mesmo nunca me faltando nada eu sempre convivi com as pessoas que não tinham nada e a gente sempre ajudou isso desde minha infância desde 4 anos de idade então essa parte nunca subiu a minha mente nunca foi eu vou agora mas a parte e a parte da fama é falo que como eu comecei a trabalhar desde os 4 anos de idade então aquilo pra mim eu não sentia isso do ego da idolatria era pra mim um trabalho tô aqui trabalhando mas depois eu fui entender que eu tava deixando de lado Jesus que eu não tava dando o mérito devido a quem tava me dando a vida qual foi o dia D do seu lance assim com Jesus eu nunca ouvi tipo o dia pô hoje o que que rolou meu pai com covid quando ele ficou na UTI foi um dia que eu me prostrei falei poxa sempre fui uma mulher tão independente eu faço e acontece mas você conhecia Jesus assim da igreja não não eu não frequentava a igreja eu vim de família católica estudei em colégio católico de freira sempre tive acredito você sabia que Jesus tava ali que Deus tava ali só que eu não conhecia o caráter dele eu não conhecia a vontade dele eu achava que eu agradava a ele com as minhas atitudes ah eu sou boa não faço mal pra ninguém você não conhecia as leis do reino não conhecia e aquilo pra mim foi chocante quando eu abri a bíblia e eu me deparei aqui ó e vi que eu não era filha de Deus aquilo foi o mais chocante eu falei como eu não sou filha de Deus não você não é filha não recebeu não eu era criatura né eu era apenas criatura mas eu achava que era filha daí quando eu passei a ver as vontades dele eu falei eu quero ser tua filha eu quero ser tua filha eu achei que eu era me desculpa senhor porque eu não te obedecia eu achei que eu obedecia aleluia eu não tinha conhecimento coração sincero e daí quando eu me ajoelhei eu falei senhor me mostra quem você é as pessoas até falam quem te apresentou Jesus a bíblia me apresentou Jesus a palavra de Deus mas é a hora que eu me ajoelhei eu falei eu não sou nada eu achei que eu sabia tudo eu achei que eu fazia certo eu achava que te agradava eu achava que eu não fazia mal pra ninguém olha o quanto achismo quanto achismo e daí quando eu passei a entender eu falei eu só quero te obedecer me ensina a te obedecer me ensina a te obedecer e é isso que eu falo todo dia porque eu sei que eu tenho tanta coisa pra aprender isso me entusiasma então quando eu me sinto quebrada quando eu me sinto no chão eu falo senhor o que mais você vai me ensinar hoje eu gosto de ser confrontada dá pra ver eu gosto quando eu vejo que eu errei que eu tô fraca eu falo senhor que bom você tá me mostrando antes eu não via nada cara Deus você tá falando aqui olha o que que veio no meu espírito cara eu fiz uma música faz tempo desse tempo do processo que tava lá olha isso cara que você tava falando aqui senhor tu me sondas e conheces sabes quando estou de pé e quando eu não estou a palavra nem 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 me chegou a boca ainda e sabes muito bem o que eu estou pensando e me dá condições de conseguir pensar e isso é demais pra mim não posso entender como um Deus assim um Deus tão grande assim me ama tanto que se importa comigo ver se há em mim algum caminho mau tira ele de mim porque é só assim que eu vou seguir em paz e vou viver tranquilo ver se há em mim algum caminho mau tira ele de mim porque é só assim que eu vou seguir em paz e vou viver cara isso que você falou pra mim é o lance me desculpa vê se tem um caminho mau tira de mim porque eu achei que eu tava fazendo certinho sinceridade de coração a gente tem medo de encarar eu tô sem o que eu tenho que gravar nesse tempo como você tava falando vem assim obrigado obrigado por falar isso e aí você ajoelhou falou agora eu tô entrevistando no seu podcast você ajoelhou e falou pra Deus eu quero ter sua filha e tal e aí você levantou dali foi pra algum lugar buscou alguém não tava pandemia tudo fechado não tinha nem como buscar eu busquei aqui também eu fiquei quase que nem você e sentindo a presença e louvando foi incrível e tem sido e daí o que eu entendi daí as pessoas falavam não, mas todo dia tem que eu não consigo viver sem porque é isso que me preenche então todo dia eu queria estar com o Senhor eu queria sentir aquela presença eu queria aprender mais e eu tô assim faz um ano e meio e tô assim sedenta sedenta por aprender mais pra que Ele me corrija não é só pra agora eu sou perfeito não, eu quero que Ele mostre as imperfeições eu quero encarar o que tá errado eu quero é isso eu quero é isso, Karina e esse é o evangelho do reino por isso que Deus te levantou hoje essa e eu sempre fui intensa na minha vida nas minhas decisões né então eu fui fui tão mais intensa ainda na questão de busca de Deus fui intensa pra tantas outras coisas agora que eu descobri o caminho eu não vou ser intensa então eu deixei pra trás tem pessoas que falam como você não teve medo de deixar pra trás coisas profissionais de abrir mão de certos contratos eu não tive medo porque eu já tive aquilo e aquilo não preencheu então a minha coragem não é coragem é fé é gratidão sabe o que chamam de coragem não é uma coragem de loucura sem fundamento é entendimento é com convicção mesmo é uma pastora pra essa geração assim Deus tem Deus tem feito coisas tão lindas né Karina com essa sinceridade de coração rogo-vos pois irmãos pela misericórdia de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável a Deus que é o nosso culto racional e não vos conformeis com esse século mas transformai-vos através da renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa perfeita e agradável vontade de Deus essa transformação é linda demais né uma mente nova ah você não quer essa bandeja do mundo e eu eu já comi isso aí minha mente agora é outra porque quem não quem não tem a mente renovada olha para a bandeja do mundo e deseja quem tem a mente renovada olha e fala eu estou correndo atrás de algo que é eterno eu estou buscando eu quero governar na eternidade com Cristo meu nome está escrito no livro da vida como é que eu vou negociar isso você é doido é Jesus na minha vida é o plano na minha vida teve gente que falou para mim assim no começo pessoa próxima daí falou poxa você se sente agora tão mudada tão não sei o que por que que seu nome não está escrito na bíblia já que agora você ficou tão perfeito ele está assim ele está ele está tem muita gente que não precisa estar lá carina mas ele está sabe onde que ele está escrito o livro de atos é o único livro são os atos dos apóstolos é o único livro que eu acredito que ele não terminou de ser escrito por exemplo a sua história está escrita a minha história está escrita e ela segue só que agora são cartas vivas pedras vivas uma mensagem viva eu falo para as pessoas assim a bíblia da sua família é você é ah não meu irmão não lê a bíblia mas você lê você vive as leis do reino o seu irmão vai reconhecer em você as leis do reino e através do que Deus faz em você Deus vai transformar a vida dele poderosíssimo então assim essas são as leis do reino então ah não vou chamar a pessoa lá em casa vou fazer uma célula e vamos ler a bíblia ok mas também seja a carta para ler a mensagem e já tem outra música vindo aqui na minha cabeça cantar as músicas tudo como que você entende assim porque a gente vê ainda pessoas artistas eu falo do meio artístico né que falou olha eu sou cristã e tal e para atingir mais pessoas para chegar a mais pessoas eu vou continuar cantando as músicas que eu cantava músicas do mundo porque assim eu alcanço mais pessoas e ali eu posso pregar no meu dia a dia ou de outra forma a palavra de Deus como que você enxerga porque tem gente que ainda acha que esse é um meio de alcançar mais vidas mas será que alcança realmente da forma certa o que eu vejo como é que eu a minha experiência você se torna uma mensagem de Deus através daquilo que Deus faz na sua vida as pessoas que a gente estava falando antes elas leem em você Karina Bach o que Deus está fazendo agora mas elas não podem deixar de olhar para o passado porque é o que aconteceu elas olham lá quem você era e vai vendo tudo que Deus fez e quando ela chega aqui e que ela vê uma nova criatura quando ela vê um novo nascimento quando ela vê que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo tudo se fez novo tudo tudo se fez novo tudo se fez novo qual foi a experiência do Thales quando eu conheci a verdade eu falei deixa eu contar uma experiência aqui eu estava no show do Jamil Uma Noite na Bahia e eu estava no show cantando eu cantava o Crel você lembra do Crel? para dançar Crel tem que ter disposição para dançar Crel tem que ter habilidade e eu dançava e subia aquele tonho de menino no palco eu dançava o Crel nesses últimos dias assim antes de eu tomar a mesma decisão de ir embora no meio do show o povo tudo dançando assim lá no palco dançando porque tinha velocidade um dois três quatro seis e sete e aí eu cara eu estava assim abri um clarão no meio do povo um cara com uma arma assim apontando para o povo e era uma briga naquele momento deu um pause Deus pausou e eu fiquei assim só eu mexia o povo tudo pausado por dois segundos e aí ele falou para mim assim o que você está cantando está gerando isso aí voltou a briga o povo aí eu voltei quando Deus me falou isso eu falei eu preciso mudar o que eu estou falando porque quem crê em mim como diz as escrituras do seu interior fluirão só uma coisa rios de águas vivas não é rio de água podre rio de água morna rio de água rio de água viva naquele dia eu saí dali e pedi demissão nesse dia Paulo Bois Paulo Bois meu ídolo Paulo Bois na época era empresário do Jamil uma noite disse falei com Paulo Bois meu ídolo que o Manu Góes gritava Paulo Bois meu ídolo eu fui lá no escritório dele eu falei Paulo eu quero ir embora ele falou por quê eu falei porque eu preciso sair eu quero aí ele ficou assim mas por quê eu falei não porque eu não queria falar eu tinha um pouco de vergonha ainda de falar aí ele falou você é maluco por quê ele falou todo artista gente que sonha em cantar uma banda que faz show que faz sucesso é a sua vida você vai deixar isso e depois você sabe a banda está bombando está fazendo micareta de sal de doce você vai se arrepender depois que você voltar não vai ser eu falei Paulo Bois eu preciso ir embora e aí quero mandar um beijo para ele Paulo se estiver assistindo um beijo aí ele falou para mim pode fazer uma pergunta eu falei pode ele falou você está indo para Jesus eu falei estou por quê ele falou porque quando a pessoa vai para Jesus é que ela fica doida desse jeito muito convicção muito radicalismo você está muito convicto desse negócio aí eu saí do escritório dele eu falei não, mas eu quero sair mesmo fui embora tipo assim fui lá pedir demissão para ficar desempregado para poder fazer o que Deus nem sabia o que era mas eu sabia que eu precisava ficar livre daquilo porque eu acho que quando você fica livre do passado Deus te enche do futuro e eu lembro que eu entrei no carro foi muito tempo assim que eu não ouvia nada da igreja entrei no carro o taxista foi me levar para o hotel morei em Salvador dois anos e aí eu entrei e estava tocando assim filho eu quero te amo tanto 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 filho vem ser meu do Lázaro na hora que você entrou quero ser quero ser seu Deus eu te amo tanto 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 filho vem ser meu filho eu quero ser seu Deus eu chorando eu falei para o taxista assim o que é isso aí que está tocando ele falou você não conhece eu falei não é o irmão Lázaro eu falei irmão Lázaro um tempo depois eu estava no palco eu e o irmão Lázaro glorificando porque o irmão Lázaro foi do Lodum então sim o irmão Lázaro está na glória com o Senhor sim e cara o dia que a gente fez o show em Feira de Santana eu e o irmão Lázaro pela primeira vez foi avivamento é tipo o céu olhando e falando assim alalalala nossa porque você pensa assim eram dois loucos dois perdidos que agora tinham mudado a mensagem resumindo Carina Paulo estava lá Paulo respirava ameaças Paulo batia os cristãos invadia as igrejas arrebentava tudo ele estava andando em uma direção veio uma luz caiu no cavalo Saulo Saulo por que me persegui quem que é sou Jesus meu filho você está me perseguindo ficou cego três dias aí o Ananias Deus visitou o Ananias ó vai lá na rua chamada Rua do Meio tem um cara lá chamado Saulo vai lá que eu vou eu vou ensinar pra ele que ele vai padecer pelo meu nome aí o Ananias falou mas o senhor esse cara está matando todo mundo vai vai o Ananias vai olha pro Paulo as escamas caem dos olhos dele e aí ele muda a mensagem tô indo pra cá mudou 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 nem consegue fazer da boca não sai a boca fala que tá cheio o coração você conversar comigo você conversar comigo de bola eu vou falar de Jesus churrasco eu vou falar de Jesus não consigo então eu quando eu a minha experiência quando eu ouvi aquele trem quando eu me enchi de Jesus eu falei vou falar de que eu vou ficar eu vou pra cima meu filho esse sou eu eu vou pra cima Jesus o que que é o mundo pra você porque Deus amou o mundo de tal maneira Deus amou o mundo e eu também amo eles como? com o olhar de misericórdia eu vou pra cima pra trazer eles pra nós não pra ficar lá eu vou pra lá como agente do reino pra trazer eles pra cá o que que eu tenho que cantar pra mudar a vida deles? a mensagem do reino sim então não é? pra fazer o que eles estão fazendo já tem gente fazendo é se Deus muda a minha vida mudou a minha vida pra quê? você foi você foi com convicção você acha que que quem ainda não está assim totalmente voltado é por quê? é por medo? é porque não foi tocado tão profundamente? é porque tem alguma explicação assim? você sabe cada um cada caso é um caso não julguei esperando julgar porque também tem isso que a gente pode nem dar opinião eu por exemplo é a minha experiência ela é porque eu falo que eu também eu não consigo se vier com uma coisa você vai eu não consigo não dá pra ser aquilo que eu era fazer o que eu fazia eu não consigo não é porque ai porque aqui falou que eu não posso tá aqui falou que isso não agrada a Deus porém mesmo se eu quiser fazer eu não consigo mais pode falar uma parada? eu vou te dar um exemplo aqui a gente não tem aqui mas eu vou te dar um exemplo essa aqui é uma caneca tá a bíblia fala é pra que nós temos que ser cheios do Espírito Santo enchei-vos do Espírito Santo de Deus então pra minha expressão eu tenho uma música minha cheia do Espírito Santo que eu falo sejam cheios do Espírito Santo o que é cheio? você pega uma garrafa de água você coloca a água aqui e ela vai enchendo se você colocar só até aqui vai sobrar um restinho aqui que você pode pôr café canjica pode pôr o que você quiser se você encher não cabe mais nada se você continuar colocando transborda e influencia a resposta é quando você se enche do Espírito Santo não cabe mais nada na sua vida que não seja o Espírito Santo e se você se encher ainda mais o Espírito Santo começa a transbordar em você e você começa a exalar o Espírito Santo você colocar essa caninha aqui e colocar a água o barulho vai mudando olha o som mudando o som vai mudando começa grave encheu para o som e começa a Bíblia fala que a voz do Senhor é como a voz de muitas águas não é mais o som de você cheio se enchendo vazio se enchendo é o som das águas se você crer em mim como diz a Escritura do seu interior fluirão rios de águas vivas se o seu interior está fluindo outra coisa que não seja rio de água viva seja cheio do Espírito Santo essa é a resposta eu creio eu também se enche da glória meu filho tive uma experiência muito maravilhosa também vou falar de que? oração adoração e eu senti assim tipo cachoeira caindo minha mão estava aqui era tão forte que a mão não parava aqui a mão fez assim nossa é uma coisa receba a cachoeira do Espírito nossa que coisa maravilhosa inundada eu não consegui nem parar em pé meu pai do lado assim com a gente em oração eu falei pai eu quase caí ele falou eu reparei que uma hora eu olhei e você estava assim eu estava sentindo isso essa cachoeira do Espírito Santo e as vezes as pessoas não entendem eu cheguei no lugar esses dias eu desci do carro e sei que você está falando desci do carro eu fui entrar no lugar eu estava tão na presença que eu parei no passeio eu olhei para cima do prédio eu ia cair no chão no meio da rua para trás porque tipo assim veio uma presença e a gente não aguenta acho que Deus dá só uma dozinha mas se Deus derramar eu ia cair eu não estava aguentando eu estava assim era muito forte e é físico eu cheguei na porta do prédio fui visitar um amigo e aí eu cheguei lá eu fiz assim eu falei gente deixa eu filmar o golpe eu caí no meio da rua aqui essa presença é gloriosa de Deus eu preciso dessas ou Karina eu sou um cara assim eu fiquei estragado pelo mundo eu chapo mesmo na presença eu chapo eu quero é Jesus mesmo na veia eu canto minhas canções são evangelísticas mas eu chego para cima eu amo chapar como que é o seu dia a dia com o senhor se você tem um horário certo agora eu vou acordar eu não posso fazer assim porque a minha vida por exemplo eu tenho as agendas por exemplo eu tenho muitos filhos e a esposa muitos filhos quantos filhos quatro eu tenho um filho de antes do meu casamento e aí no meu casamento eu tenho o Miguel de 12 o Gabriel o Gabriel que é meu filho antes do casamento ele mora aqui em Santos ele vai fazer 14 anos e daí os três moram com vocês os três moram com o Miguel do casamento o Miguel tem 12 o Romeu tem 8 e a Miri tem 2 então por exemplo tem muita atividade muita coisa então o que eu faço quando eu estou em casa é diferente eu não consigo levantar sem ter uma relação com ele e falar com ele mas o momento desliga tudo porque eu gosto assim por exemplo eu não gosto de ficar num lugar que a minha esposa tem demandas em casa de coisas pra fazer com as crianças eu vou deixar ela sozinha e orar porque aí quando eu chego da oração ela tá perturbada e não funciona então por exemplo as vezes eu levanto de madrugada porque na madrugada não tem ninguém entendeu você não tá deixando de ajudá-la isso porque a gente vai levantar amor fica com a família pra mim que eu preciso fazer isso pai eu vou ficar mas ali eu tô né minha mente e na hora que eu dar o espaço eu vou pra minha florestinha aí eu tenho a bota que eu ponho em casa das cobras põe minha bota até aqui que eu comprei minha bota de borracha e põe minha calça pra dentro da bota e põe minha camiseta e vou pra dentro da floresta aí ali é um sossego lá né eu já fui fazer um trabalho em risco e aí você vai porque a natureza é o lugar que Deus começou o relacionamento com o homem no jardim do Éden então é um lugar de conexão a natureza espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus quando você vê quando eu tô na natureza sabe o que eu sinto? saudade do jardim é aquela saudade de algo que você ainda não viveu mas no seu espírito já está porque quando quando nós estávamos em Deus na eternidade Deus não teve a ideia de criar a gente quando você nasceu não sei quantos tempos atrás na eternidade Deus né antes que as coisas viessem a existir Ele já é Deus né e aí você vai lá em Jeremias 1 você vai lá em no Salmo 79 versículo 16 você já era formado já tinha uma ideia né então Paulo fala muito sobre isso antes né antes da fundação então nós estávamos no jardim com ele dentro dele então você você tem a percepção do que é estar com ele no jardim então quando eu tô na natureza assim que eu vejo as águas que eu vejo os passarinhos ele fala olha para o céu olha para as aves do céu olha para os lírios do campo né eu fico pensando poxa sabe que o passarinho se levanta pela manhã e fica aí eu vou lá no rio ver se tem água é uma aliança de Deus comigo com a natureza vamos tomar água é nóis tem as sementinhas divertindo e o pacto de Deus com ele é vigente assim como o pacto de Deus com a gente então eu amo ficar sozinho com ele no quarto hoje eu levantei ontem à noite vou contar a pessoa doideira ontem eu dancei à noite no quarto com ele eu passei eu danço aleluia dançando e pulando descalço no quarto dando glória eu faço isso com o meu filho também pego os dois vou pular em cima da cama vamos dar glória eu sozinho no quarto dançando com ele com os meus meninos também ontem eu fui no quarto dançando sozinho aí eu levantei hoje bom dia senhor bom dia aleluia Jesus glória bom dia Espírito Santo vamos vamos junto abençoa lá gente e isso que está acontecendo aqui eu não sei você eu estou sentindo muita presença do Espírito Santo com certeza é porque é essa dinâmica essa glória então eu para mim todo momento é momento tem um momento que você separa que às vezes você tem uma hora às vezes você tem duas às vezes você tem sete horas às vezes você tem oito horas às vezes você tem uma mas aí você sabe ele sabe né o que você está fazendo jejuando consagrando buscando né buscar-me eis e me achareis quando o horário às quinze horas não buscar-me eis e me achareis quando me buscasse de todos os vossos corações mantenha o seu coração aceso ali comendo jantando beijando abraçando cuidando comprando vendendo né como que você passa esses ensinamentos para os teus filhos já tão pequenininhos cara e o meu filho por exemplo tem um vídeo dele que ele me mandou essa semana aí ele fala assim papai eu sei que você está aí no eu vou pegar aqui eu sei que você está aí fazendo seu trabalho a gente está morrendo de saudade mas a gente entende o meu meu ele é diferenciado aqui ó papi papi já que você está no aeroporto eu só queria falar tem uma viagem abençoada cheia de espírito santo se o senhor está no aeroporto eu quero que o senhor escutei isso vai com o jeito de espírito santo que antes acampa ao seu redor então eu quero fazer uma oração para o senhor ir no avião ó ó foi pro joelho no chão olha lá foi pro joelho abençoe tudo que a gente fez abençoe o papai que vai numa viagem que os seus anjos acampam ao redor do avião dele que nada mal pode acontecer com ele em nome de Jesus amém que coisa linda que lindo né e você viu o lance o lance dele com o espírito santo é você viu tipo papai o espírito santo cheio do espírito santo eu viagem com o espírito santo porque meu filho tem oito anos de idade entendeu oito anos de idade e você está fora fazendo a obra de Deus aí seu filho manda um vídeo pra você papai eu sei que você está no aeroporto seja cheio do espírito santo vai com o espírito santo e Deus te abençoe aí por isso eu chamava fazer o que você tem que fazer e o que os santos acampam ao redor e o que o espírito santo e tal então o que que é isso é a vida entendeu não é o que você fala pra ele é o que você vive na frente deles às vezes eu levanto pra casa assim de manhã esses dias meu meu empresário lá dos Estados Unidos me chegou na minha casa eu falei pra ele assim vão andar em volta do quarto papai dando glória ai que lindo ai eles é papai e eles entram meus doideira tudo eles não perguntam por que que é isso vão dar glória e eles vão rodando rodando em volta do quarto passa na cama e dando glória dando glória aí eu passo a bola pro outro glória a Deus aleluia meu filho Miguel com 10 anos quando a gente foi celebrar a ceia lá em casa ele teve visão meus filhos orando em línguas esquece ai a gente em volta do quarto glória tu és linda do senhor e tá minha filha com o nome do senhor em hebraico Yahweh então eu já ensinei minha filha tem dois anos e ela fala Yahweh minha filha aqui ó dois anos de idade aqui meu filho é por que porque e aí meu empresário chegou no quarto ele chegou em casa né nós tínhamos lá dentro do quarto ele esperou um pouquinho aí ele falou mas saí de lá não e aí ele entrou e quando ele chegou nós tínhamos dando volta dando glória sabe aqui eu tava filmando no capo no capo ela fala dois Yahweh 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 ai a Dani falou Yahweh Yahweh chama fala o nome dele que lindo invoca o nome dele a bíblia diz que Enos né foi vindo ali de Adão as gerações e quando chegou em Enos aí fala assim sobre Enos e ali começou você a invocar o nome do Senhor foi em Enos a única coisa que fala sobre ele é isso eu falei gente vamos invocar o nome do Senhor como é que é papai você fala o nome dele Yahweh Yeshua menciona o Espírito Santo menciona o nome dele fala o nome dele glorifica o nome dele sabe não só quando eu tô na igreja mas na rua no elevador tô ali a gente tem uma mania de quando não tá fazendo nada abrir o telefone cara às vezes não sabe olhar pro céu e falar Espírito Santo eu tô aqui tá só pra você saber só pra você saber que nós estamos aqui minha família tá aqui meu coração tá aqui só pra você saber eu queria que o Senhor soubesse Espírito Santo eu queria tanto que o Senhor soubesse que nós estamos aqui só isso para ti para cumprir o teu plano e o teu propósito declaramos agora Senhor que o feitiço do mundo caia por terra e que as pessoas não sejam seduzidas todo o tempo só na internet só nas coisas também mas que invoquem o teu nome aleluia é lindo né amiga é bom demais Jesus essa paixão essa paixão invada os corações no Brasil é lindo é isso que a gente mais deseja quando a gente tem esse encontro é que as pessoas também tem eu gosto de encontrar a gente assim por isso que igual você eu não me sinto tão doido mas nem importa o mundo acha que a gente é doido que as vezes até a gente acha um pouco mas a gente entende que que essa que o que parece loucura é só porque a gente as vezes não sabe explicar exatamente ou a gente não sabe entender essa grandiosidade por completo mas não tem nada de louco louco é quem acha a gente louco aí Paulo fala pra vocês é loucura pra nós é poder de Deus é é nós o mundo tem as loucuras dele nós temos as nossas é a diferença é que algumas salvam né uma salva e a outra não é verdade mas a gente já teve perdido também né sim e que a gente a gente sabe é que eu vou colocar do outro lado e eu falo muito sobre amor misericórdia sim porque a gente tá a gente precisou dela de tudo isso olhar pro pecador olhar pro pecador do lado de cá e começar a meter o pau nele não ama ele Jesus eixu a mulher foi pega no ato no adultério os caras pegam a mulher leva ela pro meio na roda expõe a vida dela e fala foi pega no ato no adultério a lei de Moisés fala que nós temos que sentar a pedra nela e a atitude de eixua pra mim é muito louca e Jesus quando ele eu imagino que ele deu uma passada de olho em todo mundo se voou uma pedra ali Jesus ia levantar e falar você ele falou assim quem nunca fez nada joga mulher onde estão aqueles que te acusaram eu também não te acuso não te condeno vai e não pecas mais a mulher saiu dali tipo pô o que que marcou a vida dela a experiência hoje eu estaria morrendo segundo a lei mas é chegado o novo tempo que é o tempo da graça a lei mataria mas a graça dá vida a lei é a pedrejaria a graça não condena não te dá liberdade pra pecar não mas se fala daqui pra frente é uma nova vida e aquela experiência marcou aquela mulher pra vida toda uma vez que ia pecar eu fui livre naquele dia com certeza qual o maior conselho que você daria pra quem ainda tá perdido pra quem ou tá enfraquecido na fé não tem mais esperança eu tenho um desafio que eu queria falar pras pessoas você vai dar um mês da sua vida pro senhor um mês só um você já se dedicou a tantas coisas já fez tantas coisas já buscou em tantos lugares mas agora eu quero te convidar a fazer essa experiência você vai falar assim ó senhor beleza tá ouvindo eles falando chorei senti algo diferente tal mas é como é que eu vou fazer eu vou te dar um mês na minha vida se Deus não fizer nada na sua vida em um mês que você buscar ele aí meu irmão você pode largar eu tô te falando nisso porque eu tenho certeza se você der um mês 30 dias pega lá um papel lá marca lá e fala assim senhor eu vou eu vou doar um mês da minha vida pro senhor se não acontecer nada de diferente na sua vida como que ela tem que fazer essa pessoa o caminho porque tem gente que fala mas eu vou fazer o que eu vou fazer o que primeira coisa você vai chegar no seu quarto fecha a sua porta põe o seu joelho no chão ah por que eu tenho que pôr o joelho no chão você vai falar com o rei dá essa postura isso tem isso meus filhos ele aí não é mais um não você vai falando com o criador e o gestor do universo conhece as estrelas pelo nome né que chama as coisas que não são como se ela já fosse traz a existência coisas que não existem não, não, não no mínimo reverência se proste diante dele e fala Jesus eu estou te dando um mês da minha vida eu estou abrindo meu coração e pedindo que nesse mês o senhor faça aquilo que tem que ser feito na minha vida entra com força eu te dou a minha vida eu abro mão da minha vida pra viver a sua vida eu abro mão do meu caminho pra viver o seu caminho entra na minha história eu te aceito como meu único e suficiente salvador e se nesse mês o senhor fizer algo na minha vida vamos embora acabou e aí sabe o que vai acontecer? a obra é dele não é sua o interesse de ter você é dele não é seu olha o que a bíblia fala antes você nem era povo mas agora você é povo de Deus porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único unigênio pra que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna ele deu a vida por você quando você era pecador ele deu a vida por você imagina o que ele vai fazer agora que você é filho então quando você entra no fluxo do rio da salvação agora quando você fala que é dele ele fala então beleza eu vou assumir as rédeas da sua vida então porque que nesse mês você vai ver muita transformação porque ele está olhando quando você fala assim Jesus ele já vai fazer assim quanto tempo que você me dá ele pode fazer em 5 segundos 1 5 minutos 10 ou pode fazer no último dia mas aí ele vai tratando com você durante aquele mês até chegar o dia que ele vai arrebatando o seu coração um mês e aí acontece procura pessoas todo mundo tem alguém na família que conhece a Jesus todo mundo tem um primo um tio uma tia um amigo da escola todo mundo passa na rua e vê uma igreja escrito que vira a cara pro lado todo mundo tem um colega no trabalho que é da igreja papapá você vai lá e vai chegando com quem não quer nada aí já manda sem vergonha manda um WhatsApp falando beleza eu estou vendo um cara que doido que falar o programa aqui ele falou dá um mês da vida pra Jesus aí o cara você está durão não você sabe que eu não sou eu sou da minha religião mas dá um mês aí pra ver porque eu estou precisando então como é que eu posso fazer aí me dá umas dicas aí você pega o livro a Bíblia sagrada olha a Bíblia que a Bíblia é difícil é difícil de entender por quê? porque você vai entender a Bíblia só se o Espírito Santo te revelar que é um livro vivo é um livro do Espírito você não vai conseguir ler a Bíblia se o Espírito Santo não te ensinar então aí tem um livro aqui que você vai começar a ler que é o Evangelho de João o Evangelho segundo João que é fácil e porque ele conta as histórias conta as histórias de Jesus conta as histórias que Jesus transformou a água em vinho que foi o primeiro milagre dele aí você vai se Jesus falando com a Samaritana você vai vendo você vai falando pô que legal é fácil de entender começa pelo livro de João aí você vai ler vamos ver aqui olha que bonitinho o livro de João ó o livro de João tem exatamente 21 capítulos então você vai entregar sua vida pra Jesus e ele vai falar assim em 21 dias você lê o livro de João inteiro tem que ler um capítulo por dia o suficiente vai meditando naquele capítulo e aí você vai ver que Deus vai começar a falar com você naquele dia aí o segundo completa aí você vai lendo um capítulo por dia 21 dias e vai indo buscando o Senhor com aquelas pessoas pedindo conselho você vai ver depois você me conta nós vamos encontrar em algum lugar você vai falar assim talha do céu eu fiz aquela campanha chega pro seu filho meu filho quer saber de Deus chama o seu filho pra 30 dias fala filho vamos fazer uma campanha com a mamãe que 30 dias depois se não é nada você pode ir mas só 30 dias com a mamãe aqui vão ler ah não mãe então eu vou fazer esse texto aqui cinco minutinhos aqui faz assim a obra é dele ele que é interessante você acha que se você abrir o coração pra ele ele não vai entrar com tudo acelerando é o que ele quer esquece é o que ele mais quer é o que ele mais quer é o que ele mais quer você é o desejo do coração de Deus é por isso que nós estamos aqui é isso porque a gente abriu o coração também desfalando o que nós falávamos desfazendo o que nós fazíamos desachando o que nós achávamos e construindo coisas novas falando coisas novas vivendo coisas novas e achando coisas novas segundo as leis do reino de Deus a palavra de Deus como você disse ela é tão viva é viva que a gente não eu tenho vontade de mergulhar aqui dentro eu leio a Bíblia eu leio a Bíblia e não entendo e o Espírito Santo meu pastor falou esses dias que ele estava lendo a Bíblia e aí ele fazia assim jogava porque parecia que das forças estava brotando água olha esse livro é vivo é demais é vivo não tem como tem gente que que ainda duvida que fala assim pessoas cristãs ainda eu já vi falando assim comigo Karina como você tem tanta certeza de que Jesus vai voltar que isso vai acontecer e se a gente chegar lá na frente isso não aconteceu eu falei minha filha tudo que tudo o que foi profetizado se cumpriu tudo o que tudo o que foi falado aconteceu daí chega só no final ele vai falar olha esse final eu não vou cumprir não existe isso não é um livro de ficção ponto de fada não é nada disso não é ponto de fada não é é poderoso por isso que transforma tantas vidas o evangelho é o poder de Deus como é que vai para ter uma vou falar no ar nós ganhamos nós ganhamos você não vende a bíblia não essa não essa é mandar o de presente personalizar positivamente você tinha uma rede não essa não uma linha de você tem que fazer isso Karina sabe o que já pediram as canecas o pessoal está pedindo caneca a gente não está vendendo mas sabe o que você faz isso aqui é o seguinte às vezes a pessoa vai ler a bíblia só por causa de você porque a bíblia ah vou ler a bíblia porque a gente tem que incentivar as pessoas a ler a bíblia sabe sim e às vezes a pessoa a bíblia é um livro complicado as pessoas têm receio medo às vezes falam nossa eu vi a Karina ela gostei tanto dela vou pegar essa bíblia aqui vou ler não deixa não as pessoas têm medo de ler o apocalipse a sociedade bíblia você tinha medo de ler o apocalipse? eu tinha nunca quis é mas leu né quando você está no mundo você lê aquilo ali aí você se enxerga do outro lado quando você está na luz você gosta de ler mas no mundo vou ler não uau é por isso que a gente incentiva tanto as pessoas a ler porque ela transforma realmente é que nem um espelho a gente se vê por dentro por fora no avesso cara Mateus Mateus 5, 6 e 7 que ele fala os fundamentos do reino quando você começa a ler as bem-aventuranças ali aquilo ali te destrói bem-aventurados os pobres de espírito você fala nossa como assim que deles é o reino do céu Deus fala bem-aventurados os mansos bem-aventurados os humildes então você começa a falar eu preciso ser humilde eu preciso ser manso eu preciso ser pobre de espírito é é bem-aventurado quem é perseguido às vezes o cara é perseguido e fica Deus não está comigo ele está falando que você é feliz sim sim você já foi perseguido assim todos os dias nós somos perseguidos todos os dias é mas de uma forma mais intensa por algum período por exemplo de você chegar num lugar num elevador e o cara levanta a cabeça e te vê e você entra e o cara sair é um tipo de é um tipo de afronta né tipo é de pessoas às vezes que você está falando alguma mensagem em algum lugar e a pessoa começar a gritar tentando tampar aquilo que você está falando porque a mensagem do reino ela afronta o reino das trevas então se eu tenho a luz e começo a irradiar a luz o reino das trevas reage e as pessoas a esse tipo de perseguição de de negro tentando impedir que a voz chegue isso sempre ser resistido né ser perseguido e mas é é bíblico não espere só aplausos nem só aprovação você vai chegar no lugar onde há trevas e você vai brilhar a luz você vai chegar no lugar onde a luz já está se Deus está te levando ele está instaurando está levando a luz então vai pra cima convicto daquilo que você está falando cheio do Espírito Santo cheio de fé cheio das suas verdades não se amoldando a ninguém mas se amoldando ao chamado aquilo que Deus chamou chamar de um é um chamar do outro é do outro meu chamado é meu é o mesmo Espírito que opera tudo em todos mas eu fui chamado pra isso então eu trago no meu corpo as marcas de Cristo respeito o que Deus faz e vamos pra cima e vai ser é isso respeitando a palavra entendendo o momento pra cada coisa que vai ter um momento que ele vai pedir pra você ir lá na frente falar e outro pra você segurar outro pra você louvar publicamente outro pra ficar lá na plantinha de casa né então às vezes o nosso a gente ouve muito falar né sobre posicionamento ah o cristão tem que se posicionar a gente tem que ter a nossa posição em Cristo mas lembrando que posicionamento também é ter sabedoria saber que é uma forma de se posicionar em alguns momentos você também se resguardar até Jesus se resguardou quando quiseram atirar pedra nele ele deu a palavra falou agora eu não vou levar a pedrada né então tem momentos a forma de se posicionar pra cada um eu acho que o Espírito Santo mesmo que direciona em cada momento né você lembra daquele episódio quando quando Yeshua estava estava numa situação lá e Pedro falou assim ah só quer que a gente ora aqui e manda descer fogo do céu e reberta todo mundo aí não é bem assim eu não vim pra isso não eu amo as pessoas você está equivocado esse posicionamento eu gosto de chamar de posicionamento de amor o que Yeshua estava dizendo ei agora eu vim como cordeiro pra ser morto depois eu vou vim como leão aí o pau vai quebrar mas é no final você não entende os tempos calma sim aí Pedro chega quem que quem que as pessoas falam que eu sou ah um fala que você é lia outro fala que você é e vocês aí Pedro teve a revelação tu és o Cristo filho do Deus vivo aí ele uau bem-aventurado és tu Simão Bajona aí quando Pedro fala Jesus começa a falar eu vou sofrer vou passar por isso aí ele fala não que você não pode sai de mim satanás sim ou seja o mesmo cara que teve a revelação de que ele era o Cristo depois ele chamou de satanás por quê? porque Pedro não soube discernir o tempo certo pra cada de fazer a coisa certa então tem os tempos sim por exemplo para tudo há tempo e modo tempo de abraçar tempo de afastar de abraçar tempo de plantar tempo de colher tempo de falar tempo de ficar calado isso se aprende com a experiência posicionamento inteligente não pra gerar eu sou vacinado nisso né não pra gerar discórdia dissensão facção mas pra a pessoa tem que olhar pra você e ver Cristo como é que Cristo fez? aqui faz faz o que ele tá o que ele tá mandando fazer sendo convicto convicto não negociando seus valores valores inegociáveis Daniel Daniel decidiu firmemente não no seu coração não contaminar-se com as filhas iguarias do rei mas ele era governador na Babilônia então ou seja o rei tem uma postura eu sou um governador do reino da Babilônia trabalho para o rei mas na verdade eu estou aqui como um embaixador do reino dos céus o que eu tenho que fazer aqui? ser o exemplo quando Daniel foi o exemplo dentro de um governo babilônico ele foi jogado na cova dos leões Deus levou ele da cova dos leões e o rei que tinha escrito o decreto mandando o povo só orar e só fazer petição pro rei voltou atrás no decreto dele por causa da postura e da sabedoria de Daniel e ele disse ó estou escrevendo um decreto pra todas as nações que estão debaixo do meu governo todas as pessoas que estão debaixo do meu governo honrem e exaltem o Deus de Daniel ele livra e salva faz sinais e maravilhas no céu e na terra não há outro Deus como o Deus de Daniel em todo o meu domínio que seja exaltado o Deus de Daniel ele estava num posicionamento que não tinha mais outros que governo né de governo tem posição que você tem que tem lugar que Deus te põe pra governar que você tem que saber como fazer pra mim existe o povo existe o governador a posição que você está você tem que ter sabedoria porque você não pode perder esse posto porque Deus colocou ali como embaixador do reino eu trabalho pra Babilônia na terra mas na verdade eu sou embaixador do reino as ordens que regem minha vida vem de cima e eu administro ela aqui pra conseguir permanecer nessa posição pra influenciar o reino quanto maior a influência maior a responsabilidade né mas você acha que é por isso que também muita gente às vezes não quer crescer em Cristo com medo de ter muita responsabilidade de receber eu já vi pessoas assim ai eu não vou mostrar que eu sou muito cristã eu vou ficar aqui na minha porque as lutas vão ser maiores eu vou receber mais pedrada e por isso às vezes não avançam por isso não vão de glória em glória não tem um pouco isso? cara é em todas as religiões em todos os movimentos tem os radicais tem a galera que está ali e tem a galera que é híbrida né ele escolhe uma posição por exemplo de observância só ali eu não vou ser eu não vou ser ativo não precisa no modo de gritar levantar bandeira eu não digo isso eu não vou até falar que eu sou cristão eu sou um cristão em silêncio aqui nas minhas quatro paredes porque senão eu vou ser visto como e outra quando você se expõe que você é cristão o mundo começa a olhar pra você diferente eu acho que tem gente que eu percebo isso eu acho que tem gente que fica assim tipo assim eu vou ficar aqui porque aí eu posso Pedro pregava o evangelho Paulo foi levantado pra pregar o evangelho para os gentios Pedro pregava o evangelho para os judeus então quando Pedro estava com os gentios ele falava que o evangelho era pro gentios quando ele estava com os judeus não quando ele estava com os gentios ele falava que o evangelho era pro gentios também quando ele estava com os judeus ele falava que o evangelho era só pro judeu exclusivo. Aí Paulo fala assim, eu resisti Pedro na cara. A palavra fala, ô Pedro, tem duas conversas aí no seu discurso. Lá pro gentil, você fala que o evangelho é pra eles também. Quando você tá com os judeus, você fala que o evangelho é só pros judeus. Vamos mudar a conversa? Então, por exemplo, eu sou de Jesus. Aí o povo do trabalho já sabe. Aí você já começa a ser perseguido. Se você escorregar, o povo vai falar... Então, por isso que quando você assume Cristo, quando você passa a ser filho de Deus, você agora tem uma bandeira na sua cabeça. Uma luz acesa. Eu sou de Jesus. Então, agora, tudo é diferente. Você não pode ter o mesmo comportamento, você não pode falar as mesmas coisas, você não pode viver da mesma maneira, você não pode ter o mesmo tipo de procedimento. E se você fizer, as pessoas vão te condenar. Por isso que, às vezes, a pessoa prefere ficar neutra. Gasolina e álcool. Pode não ser tão julgado. Quando tiver álcool, eu vou com álcool. Quando tiver gasolina, eu vou com gasolina. Quando tiver os dois, eu misturo os dois. De uma mesma fonte. Não sai. Não tem jeito. Daí você não é preenchido. Daí você acha que está com o Espírito Santo e não tem nada. Ou água é doce ou água é amarga. Ou é branco ou é preto. Eu já vi gente falando, ah, mas eu vou, eu sou bom na igreja e tudo, mas quando eu estou com a minha, a turma de antes, eu me enquadro ali, eu bebo, faço o que bebo para eles não falarem, ah, agora parou de beber. Mas não precisa fazer de conta, né? Cara, igual o cara aqui, por exemplo. Pode falar, a pessoa, se ela chegar ali e se posicionar, todo mundo vai chegar nela precisando de ajuda. Porque o povo está sedento. E às vezes ela fica com medo de posicionar, sem saber que Deus que colocou ela ali para ela poder ser luz ali. Se posiciona, eu vivo isso direto. Se posiciona para você ver. O cara vai assim, nossa, amigo, se eu soubesse, eu estou precisando tanto de uma oração, você não pode orar para mim? É. Né? O povo está sedento. É. É isso. E o cristão tem que se fortalecer. Tem que se fortalecer. Não se deixar enfraquecer. Não, porque é muito fácil. Pelo julgamento de fora, pelo aquele olhar torto que às vezes a gente recebe. Porque... são pessoas ainda que também que estão precisando. Claro. Então a gente não pode desistir por tão pouco. Eu acho que não pode ser chato. É. Porque as pessoas não querem ninguém chato. Uhum. Paulo fala assim, fiz-me de tudo, para com todos. Sim. Então se o cara é louco, entra no cara, fica ali perto. Agora, Deus vai te dar a senha. Você fala, Deus me dá a senha. Na hora que Deus abrir, você pum! Já era. Ele sabe que você está ali como embaixador, você não está ali para se envolver, você está ali como mensageiro. Você chega, começa a trocar ideia, ouve o cara, deixa ele se abrir. Hoje as pessoas se abrem muito fácil, Karina. Dez minutos, cinco minutinhos de conversa, a pessoa já está se abrindo. É. Você vai em shows que não sejam de música cristã? É ruim, né? É porque eu... Cara... Porque tem gente que eu nem... Cara, eu vou te falar um negócio. Eu não sei... Será que foi esse do Jamil? Não sei. Qual foi a última vez? Não, o dia que eu fui que eu saí. É, é. O que eu estou caçando lá? É. E outros conteúdos? O que você escolhe? O que eu vou levar? O que eu vou levar? O que eu vou levar? meu filho para escutar? É. A gente faz o som, né? E eu, por exemplo, o Karina, a televisão para mim é complicado porque eu tenho três meninos lá em casa, mais o meu filho daqui, mais a minha mulher. Tipo, televisão... Sabe o que eu assisto na televisão? Os meus meninos chegam e falam, papai, você está passando o Thor, por exemplo. Ah, o Thor. Agora, se ele no cinema vê o filme. Eu falo, ai, 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 né? Eu vou chegar. Aí eu chego lá. Ah, papai, está passando o Dr. América. Vamos ver. Eu gosto de filme de bobeirinha, assim. Porque, por exemplo, na maioria dos filmes, 100% eu começo, mas eu não termino. Eu durmo. Então, se eu tenho que ficar pensando, eu não consigo pensar porque eu já vou assim, ó. Você já desabora. É. Então, por exemplo, internet não me pega, assim, de coisa de ficar... Tem um pessoal que cuida pra mim, que trabalha. Você fora, fora assim, fora do momento que você está lá compondo e tal, na música, o que você faz, assim, do seu dia a dia? pra curtir. É, de lazer. Coisa simples. Sabe o que eu gosto? Eu gosto de ficar na piscina com os meus filhos e de pular. Tem uma pedra lá, lá em casa, que a gente pula da pedra na piscina. A gente ama pular. Meus filhos, a gente brinca de Marco Polo. Eles falam, Marco Polo, você fica procurando a pessoa lá. Até eu não gosto porque eu nunca acho e aí demora pra poder... Então a gente brinca de... Por exemplo, eles gostam de jogar videogame, eu jogo com eles. A gente gosta de brincar de... Tem um joguinho de carta que é... Uno. Vai virando Uno, não sei o que, vai dar... Aí tal, que eu gosto também de brincar com eles. E ir pros parques lá nos Estados Unidos. Tem muito esse negócio de ir pro parque. Pega uma bola de basquete. Tem os parques que ficam abertos, assim, as quadras. Joga basquete. Você encontra gente que você não conhece e começa a jogar. Meu filho tá jogando futebol americano agora. Eu tenho que comprar a bola de futebol americano. Aí jogar bola, me ensinando a jogar a bola, rodar, ficar com a minha família pra mim. Eu e minha esposa somos, assim, muito amigos, somos melhores amigos e tudo que a gente faz junto. A gente não tem a necessidade de ter mais gente com a gente. Então quando a gente encontra alguém, assim, que bate muito mesmo, que liga muito e a gente fica. Mas a gente... A nossa família é uma família de ficar junto. Semana passada... Você tem mais familiares de vocês lá também? Não, só a gente. Mas, por exemplo, a gente vai, por exemplo, eu cheguei de viagem, nós fomos pra um hotel que tem aquela piscina de água que corre, você sobe na boia e fica lá boiando e a boia vai rodando. Fomos eu, a Daniela, as crianças ficando rodando na boia. Até cansar. Depois vamos jantar juntos. Esse é o meu prazer, estar com a minha família. Não sou um cara religiosão. Tudo é... Vamos levar, vamos morar, vamos... Mas eu faço tudo isso, mas também me divirto com eles, com coisas, porque senão o menino se sente... Ele quer também zoar. Vamos no jogo de basquete, papai. Vamos no jogo de basquete e aí levanta o cabelo, põe o cabelo pra cima e vão os meninos, põe as camisetas cavadas de mano e nós ficamos lá, uuuh! E aí levanta, a gente levanta e as camerazinhas começam a filmar pra aparecer no telão, eu levanto, os meninos se sentem alegres e... Eu sou um doido, cara? Abre a janela e grita, meu filho fala, papai, o pessoal da escola chega, abaixa o som, abre o vidro e morre de vergonha. É loucura, as crianças que é loucura, é loucura. Diversão, né? Diversão. Eu acho que o Espírito Santo ele traz alegria, né? Com santidade, né, cara? Dá pra fazer... Santidade não é religiosidade. Sim. Santidade é maravilhoso, porque é o Espírito Santo. Segundo o Espírito, ele vai no coração. Não, sim, vai. Sou, ei, pêpa, campainha. Não, não. E nós vamos que vamos. Quais os próximos projetos que você pode falar? Ou você guarda segredos só na hora que tá tudo pronto? Não, aqui eu tô falando. Nós lançamos agora, você vai ver, na internet, o Alex tava numa festa, num... na casa da pastora Izenete, uma festa lá, e eu tava tocando música pentecostal. Quer mandar um beijo? Zê, a senhora Izenete, te amo. Sabe que o amor é grande. Eu puxo a orelha nossa, meu filho. Izenete é uma benção. E aí, o que acontece? A gente, o Alex tava lá, falando assim, ô, Otário, o Alex Balai, o Alex Passos, ô, Otário, tô aqui na festa aqui, tocando umas músicas pentecostal fortes aqui, as músicas letras. Eu sei que não dá a ver com o seu estilo, mas o que que você acha de gravar umas músicas pentecostal no seu estilo? Mais preto, assim, com um pouco de dendê, sabão, com um pouco de graxa, carvãozinho, e tudo. Aí eu falei, vamos pôr um café nessas músicas, então. Aí gravamos um projeto chamado Pentecostes. A gente lançou a música, primeiro, Jacó Segurou o Anjo, que um mês, quase um mês, já chegou a um milhão ontem. Uau, parabéns. E aí lançamos a segunda, foi Povo Barulhento, chegando também a... Canta um pedacinho. Do Povo Barulhento ou Jacó? Não, da primeira. Da primeira? É, do anjo. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, e não deixou ele subir. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, e não deixou ele subir. E o anjo perguntou, o que queres que eu te faça? Ela me olhando, Jacó respondeu, libera a minha bênção pra depois subir, me dá a minha bênção pra depois subir, me dá a minha bênção pra depois... Só que isso tudo em livro de groove. Vem cá, vem ver, Jesus já preparou uma bênção pra você, desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. E gravamos vários grooves assim, e a gente tá soltando. Hoje, tá saindo uma música, eu te convido, você vai lá no YouTube, tá saindo uma que eu gravei do Marcos Nascimento. Qual é o seu canal? O meu canal do... Do YouTube. O YouTube é Thales Roberto. Bom. É, Thales, T-H-A-L-L-E-S, Thales Roberto. Então, é, o Matos Nascimento foi um cara que me... É por causa dele, assim, ele e o Kadosh foram as pessoas que, por causa deles, que eu comecei a cantar. Então, hoje tá saindo. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Tudo em groove. Quer vitória, vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a benção nesta hora. É só seguir, mas vai chorando, geme. Matos Nascimento, te amo, meu irmão. Seja cheio do Espírito Santo. Um milhão de seguidores, Matos. O Matos, ele é muito engraçado, ele falou pra mim assim, ele postou lá, esse dia eu tava pedindo pra vocês, faltava 10 mil pessoas pra chegar a 900 mil. Agora tá faltando 40 pra chegar a um milhão. Eu creio que vocês... Me seguem lá no Instagram, porque eu tô com 68 já, depois eu vou morrer e vocês vão ficar com saudade de mim. Segue lá, irmão. Matos Nascimento. Aproveita e segue eu também. Instagram, Thales Roberto. Tá lá no Instagram, segue. Maravilhoso poder compartilhar isso. Estamos gravando agora um projeto. Enquanto nós estamos projetando o projeto de músicas inéditas, nós vamos lançar no meio do caminho um projeto com as crianças. Será que eu posso falar isso? Não pode? Acho que não, hein? Porque senão o nego vai copiar a ideia, né? Ah, então não conta. Corta essa parte? Não, corta nada. Deixa desse jeito aí, ué. Uh, que suspeito. Não entendi. Eu sei que é. Não entendi. Não conta, então. Mas é um lance assim, ah, não, é projeto infantil? Não. Não é um projeto infantil. Quase criança, sem ser infantil. É um projeto... Begiria vai falar assim... Tudo tem um som, né? Quem é músico, ó. Ih, olha. Ah, uuuh. Que nóis. E você tá cantando agora, né, amiga? Eu cantei uma, lancei uma. Mas pode falar uma coisa, Karine? As pessoas não estão atrás de uma voz bonita, de uma extensão extraordinária, de melismas ou de nada. Ninguém quer saber. As pessoas... Você pode cantar bem. Você pode fazer tudo isso. Glória a Deus pela sua vida. Pela sua performance vocal. A maneira que Deus me usa. Amém. Mas as pessoas estão buscando uma experiência cantada. Por isso que eu te... Encorajo. Te abençoo. E te habilito em nome de Exu. Pra que você não fique com esse negócio de... Não, porque eu sei que é difícil. Não é o que você é. Então, toda a sua vida, você é atriz, vem sendo apresentadora e tal. Vem sendo construída. Mas se Deus colocou no seu coração agora, não tenha receio não, minha filha. Chega e bota a boca no trombone daquilo que Deus te mandou fazer. Entende? Solte. Porque depois dessa, Deus vai te dar outra. Deus vai te dar outra. Deus vai te dar mais. E na medida que Deus te dá... Vai pros estudos grandes. Filma tudo. Posta os making of. Sabe por quê? Quando você faz bem e vai através do seu talento, é o talento também. Mas quando você vai na sua... Diga o fraco, eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. No reino é outro invertido. O pequeno é grande. O pobre é rico. Diga o pobre, rico sou. Entendeu? Então você vai pra cima e vai cantando. Você é uma mulher que vive Deus. Faz só pra isso no povo, minha filha. Se você tá vivendo a experiência com Deus, sai soprando. Porque às vezes a gente fica se comparando, né? Que? Eu fico vendo grandes talentos assim. Não, não, não. Eu sou tão pequena, Senhor. A Bíblia diz, Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê a aparência. E Deus vê o coração. Foi o que ele achou aí Davi. A Bíblia não fala que Davi... Tinha uma voz extraordinária. O coração tá potente aqui. Se a potência não tá aqui, tá aqui. Então bate coração, bate coração, bate coração. Deixa o coração bater, deixa pulsar. Do seu interior, água viva. Canta, arrebenta. Como é que chama a música que você gravou? Luz da Vida. Luz da Vida. Eu já vou sair daqui no carro já sapecar. Você vai, é. Vai sapeca. Sapeca, iaia. Ai, foi maravilhoso o nosso papo. Foi lindo, Carinha. Obrigado, amiga. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. Ô Carinha, vou pedir pra você mandar de novo um beijo pra Dani lá. Dani. Ó, porque senão você já sabe, né? Ah, que benção. Muito obrigada. Obrigado. Parabéns pela família. Parabéns pelos seus exemplos. Por tudo que você tem feito pelos teus filhos, pelo seu esposo. Obrigada pelo seu carinho. Amém. É lá. Obrigada você por abrir seu coração, por derramar suas lágrimas verdadeiras, por ter sido tão transparente em tudo que você falou. Amém. Porque não existe luz maior do que aquela que vem lá de dentro. Ah, é. E pra que ela saia, a gente precisa estar transparente. Ah, é. A gente precisa tirar todas as cascas, tudo que vem do ego, tudo que vem, que nos protege às vezes de sermos vistos como Deus quer que a gente seja visto, completo. Aleluia. E foi lindo estar aqui com você. Também. Aprendi tanto. Eu também. Muito, muito, muito obrigado. Eu também aprendi muito. Que você continue sendo essa voz. Amém. Que mais do que louva, essa voz que realmente está falando do que está dentro. Amém. Dentro de verdade. Essa é a mensagem. E assim você está tocando muitas vidas e está tocando o céu, que é o principal. É o principal. Né? Tamo junto. Obrigado. Obrigado. Beijo. Gratidão, gratidão. E você que esteve aqui com a gente, eu espero que vocês saiam daqui, ó, ainda mais cheios do Espírito Santo. Cheio de energia, cheio de entusiasmo para viver o que Deus tem para a sua vida. É nóis. Em nome de Jesus. Aleluia. Até o próximo Positivamente. Beijo, gente. Obrigada. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.